Só pra você, ligado no Boxesportes em todo o Brasil, a partir de agora, imagens ao vivo de Chapecó Arena Cundá. Você vai acompanhar a segunda partida decisiva da grande semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe da Chapecoense vem pra fazer a sua história, uma história que começou com grandes resultados dessa temporada e que vai terminando de forma espetacular. A equipe vem com o terceiro melhor aplementamento entre as 20 equipes que disputam o Campeonato Brasileiro. Não perdeu nenhuma partida da Sul-Americana, chocando aqui no seu estádio. E vem pra fazer a história, tentar avançar pra final de uma competição internacional pela primeira vez. Isso é possível? Claro que é! A Chape já se mostrou extremamente eficiente contra a equipe Santa Argentina, contra o Júlio Marranquilha, eliminou o Independente, jogou de igual pra igual contra a equipe do São Lourenço, o Nuno Ambo Gasômetro, suportou a pressão e vem pra decidir em casa diante dessa torcida que faz uma linda festa até agora. Paulo Júlio Clemã. É hora da verdade, é hora da decisão. O Vitorino chamou agora a pouco, trouxe o destaque de um jogador que disse, olha, vai chegar o Natal e não vai começar a partida. Dando só uma ideia do tamanho da ansiedade que passa pelos jogadores da Chape e da torcida nesse momento. Tá tudo pronto, é hora de manter a tranquilidade, de entrar em campo e fazer o que a equipe vem fazendo. É possível sair daqui classificado, PJ? Boa noite. Boa noite, Deva. Boa noite a todo mundo que tá com a gente aqui no Fox Sports. Olha, é claro que é possível. Passa muito pelo emocional também. Competência, a equipe já mostrou que tem. Não é fácil conseguir o resultado que a Chapecoense conseguiu na primeira partida. Empate fora de casa, jogou duríssimo e com gol, que é muito importante. E quando a bola rolar, a Chapecoense já começa a classificada. É claro, a ansiedade faz parte do negócio. Se nós aqui, estamos aqui desde cedo no estádio, acompanhando a chegada do torcedor, vendo essa festa bonita, estamos ansiosos. Você imagina o sujeito que vai ter o prazer, o privilégio, a oportunidade de jogar, entrar em campo e demonstrar suas paridades. Então é natural, é importante que essa ansiedade, ela se limite a essa expectativa pelo jogo. E na hora da partida, a Chapecoense confie nas suas possibilidades. Você falou da tradição do São Lourenço, e é verdade, é o primeiro campeão na competição, em 2002. Tem uma camisa perfeita, a gente está vendo aí a chegada, o traslado da equipe no seu ônibus, o cavaquinho, o samba. Amor de fogo. A festa da torcida, o fogo verde aí. Enfim, tudo isso com um bom cenário positivo. São Lourenço não se impressiona com esse ambiente. É uma equipe experiente, não faz muito tempo que foi campeã da Libertadores. Mexer um pouco na estrutura, mas tem muita camisa. Mas é a Chapeco que tem que dar o tom do jogo. Não precisa apressar. Pode chamar o adversário, usar a velocidade dos seus dois homens de lado, provocar falta na entrada da área. Tem bons batedores. Criar um esquema no jogo que lhe favoreça. Se sair loucamente empurrado pela torcida, e é natural que a torcida vai empurrar o time, pode abrir o espaço para o contra-ataque. E o time do São Lourenço faz boa campanha no Campeonato Argentino. É um time traiçoeiro. O Aguirre não é bobo, conhece o futebol brasileiro, conhece a Chapecoense. Então, convém também à equipe brasileira ter seus cuidados. Olha, é duas imagens que mostram um pouco desse atual momento da Chapecoense. Primeiro, você viu ali a descontração da equipe dentro do ônibus. Sambinha, pandeiro, rolando solto. Quer dizer, não passa a impressão de nenhum nervosismo. E o outro ponto fundamental, que tem que ser muito considerado, é a presença da torcida. É o apoio de uma cidade inteira em torno de um time de futebol. Que movimenta uma cidade, né, que extrapola os limites do país. Que bota o nome de Chapecoense hoje pra fora, pra América do Sul, pro mundo inteiro. Você tem o Danilo aí, ó. Um dos iguais da classificação contra o Independiente. Daí o Neto, o zagueiro que também vem fazendo a diferença. É um momento mágico, é um momento muito especial que vivemos aqui em Chapecoense. E claro, né, a noite pode terminar muito bem com a vaca e com a classificação pra grande final. Esperando a definição de amanhã, que você também vai acompanhar no Fox Sports. Na outra semifinal, Serro Portenho, Atlético Nacional. A primeira partida, um a um a decisão, lá em Medellín. Vamos lá pro gramado, Vitorino Xermão. Tá chegando a hora, Vitor. Grande deva, tá chegando a hora. Técnico Caio Júnior pregou durante todo o dia equilíbrio emocional e tático. Tiaguinho, que era dúvida da equipe da Chapecoense, com uma lesão muscular. Fez tratamento durante dois dias. E segundo o médico do clube, está 100% e confirmado. Do lado do São Lourenço, Colucci é o principal. O desfalque vai ser substituído pelo Corurro. O São Lourenço precisa desfazer uma desvantagem que foi construída pela Chapecoense lá na Argentina. Empate sem gols da Chapecoense levar. Pois é, lá passou a sensação, passou, ficou aquele gostinho de que dava mais, né? Lá ficou a sensação de que a equipe da Chape poderia ter vencido. Mas não foi pra extrapolar, foi com aquilo que o Vitorino Xermão acabou de falar, foi com equilíbrio, né? Mesmo empatando o jogo e com uma chance claríssima pra definir o jogo no finalzinho da partida. Passou a sensação disso que o técnico Caio Júnior falou com o Vitorino Xermão. De equilíbrio. Uma equipe que ataca sem se expor, que mostra maturidade, que tem o Kleber Santana. O Kleber Santana, impressionante, com a idade, joga, corre, se manifesta o tempo todo. É o capitão da equipe, é o Paulo Júlio Clemão. É impressionante a oportunidade que a Chapecoense está dando ao Kleber Santana. E o Kleber Santana está dando ao Kleber Santana uma troca, assim, muito, mas muito interessante que estão fazendo o Kleber Santana e o Chapecoense. Ele sabe que ele pode marcar definitivamente a sua história em um clube de futebol, uma Chapecoense, no final da carreira. E o que ele está jogando, o PJ, é, sabe, para se pensar e para se ter como exemplo. É verdade. Já são 35 anos de idade, passagens por vários grandes clubes de futebol brasileiro. Só para citar três, São Paulo, Santos e Flamengo. Só isso. E ontem a gente conversava com o Kleber e ele se sentia muito à vontade. Falava que estava muito à vontade aqui na Chapecoense. E caso ele prossiga até o final do ano, a Chapecoense chegue à decisão dessa coisa toda, ele poderá completar em um ano e meio de tudo, 99 jogos. É uma marca expressiva. A gente está falando em Chapecoense, mas a história, o Kleber Santana também está fazendo história no clube. No momento, tem que as suas equipes, eles estão entrando em campo, saudadas pela torcida. E a gente vê aí, realmente, uma arena com dá, em clima muito emocionante para esse jogo, que é semifinal, mas tem uma cara de final, né, Leandro? Lanterna dos celulares, as ciências desse momento, saudando a entrada da Chape. A Chape que chega ali com o Uruguai, o Federal Sud, dirigindo, liderando ali a equipe de árbitros da Comebol. De olho também no Uruguai. Ali, o Diego, tá, quase tudo pronto. Tem uma norma aqui, nós teríamos a execução dos hinos de Santa Catarina e o hino do Brasil daqui a pouco. Mas olha a festa que faz o torcedor, tá aí a equipe pronta. Danilo, saudando a torcida. A maior expectativa para a bola rolar. Tá chegando a hora da decisão, tá chegando a hora da bola rolar. No começo de uma saga que pode ter um final muito feliz. E uma saga impressionante. Daqui a pouco vamos contar um pouco dessa história pra você que tá chegando agora, que não acompanhou o que fez a Chapecoense até agora, nesse campeonato da Sul-Americana. Que é muito legal isso, né? Porque normalmente no futebol brasileiro não se respeita o país adversário. E aqui em Chapecó nós teremos a execução do hino da Argentina, que é muito legal. Vamos ouvir o hino argentino. E aqui em Chapecoense até agora. 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 Em rio de amores, se elega na terra, se cante canto. Aí está a execução do hino de Santa Catarina. Jogadores do São Lourenço passando ali, cumprimentando os jogadores da Chapecoense. Está quase tudo pronto, prepare-se aí porque a bola vai rolar em instantes. Vamos colocar na tela para você a confirmação das escalações, os dois times definidos, os dois times escalados. Está chegando a hora, vai aumentando a pressão, vai aumentando a expectativa, a ansiedade dos jogadores em campo. Vamos lá, conferindo para você aí as escalações de Chapecoense e São Lourenço. Na tela para você a Chape, a Chape tem o Danilo, pegou quatro pênaltis, um dos heróis da campanha até aqui contra o Independiente. Caramelo entrando hoje no lugar dos neleiros, é o ala pela direita. Os dois zagueiros, Neto e Diego Denier, é o ala pela esquerda numa grande temporada. Josimar, camisa cinco, Gil oito. O monstro, Cleber Santana, numa face impressionante, camisa vinte. Ananias, confirmado, camisa onze, Tiaguinho dezessete. E o Kempis no lugar do Bruno Rangel, camisa número vinte e cinco. A definição do time dirigido pelo técnico Gaio Júnior, que voltou do Mundo Álvaro e vai fazendo um bel... Começou com desconfiança e tal, mas engrenou um trabalho espetacular. Vamos lá, vamos ver como é que vem aqui no São Lourenço. Do Diego Aguirre, é isso mesmo, do Diego Aguirre. Vamos lá, Torrico é o goleiro, camisa número do doze. Aí os homens da primeira linha lá atrás. Anjaneri, dois, Caruso, meia dúzia, Corrugo, camisa quatro e passa vinte e um. No meio, Mussis, Portigosa, Blanco, na frente o Calderutio, cuidado com ele, hein? De olho no Calderutio, jogador veloz, extremamente perigoso. Blanche recuperado com a vinte e três. E o Cerute completando o time argentino com a camisa número onze. De olho no São Lourenço, de hoje no Blanche que está voltando e também no Calderutio. Está aí o trio de árbitros da Comebol. Temos hoje o Fedor Sutinan, que é o árbitro uruguai, o quadro principal do jogo de hoje. O Daniel Fedorzuki, Miguel Nivas e Ricardo Richard Trindade. Os três árbitros escalados pela Comebol para o jogo de hoje. Chape vai ficando à direita. São Lourenço vai ficando à esquerda. Temos um pouco mais ali de oitocentos torcedores do São Lourenço, marcando presença. Uma mini invasão aqui em Chapecó dos argentinos. Repito que o Aguirre montou todo o esquema especial para chegar quarenta e oito horas antes. Na verdade, mais do que quarenta e oito horas, né? A equipe saiu da Argentina em voo enfrentado na segunda-feira. Chegou no início da tarde aqui. Fez o treino ontem que o PJ e o Vitorino Chiamó acompanharam o desenvolvimento do técnico da equipe do São Lourenço. Acho que em todo momento você chega ali no período da noite, ou quase no caso aqui de brasileiros e argentinos, né? Na parte da manhã, no dia que antecede o jogo, não. O Aguirre preocupado com essa ambientação especial para fazer aqui em Chapecó, chegou um pouco mais antes. O Devar. Pois não, Vitorino? Olha, o bicho entre Brasil e Argentina, o bicho vai pegar a partir do momento que a bola rola. Porque o clima entre as duas partidas, nesses dias do São Lourenço aqui em Chapecó, foi de amistoso, completamente amistoso. O Diego Aguirre ontem chegou a entrar no vestiário da Chapecoense para cumprimentar os jogadores e ficar de papo com o Caio Júnior. Que legal. Que legal isso, né? E esse respeito da excepção do William Argentino, que não acontece, né? Na maioria dos jogos dos dois países, foi muito legal aqui o respeito que tem que prevalecer sempre. Tem tempo que eu não vejo isso, hein? É verdade. Eu nunca vi. Tá tudo pronto. O Urubai acerta o relógio. E você aí, espalhado por todo o Brasil, prepare-se, dá a sair da Chape. Prepare-se, porque começou a decisão. Clébio Santana já pegou a primeira bola. Já tentou colocar na frente ali com o Diaguinho. Mata a jogada pelo William Argentino, o jogo está parado, a primeira falta marcada é contra a equipe da Chape. A hashtag é essa aqui, ó, Sul-Americana Fox Sports. Sul-Americana Fox Sports, como você já está acostumado, né? Você é colinitiano, palmeirense, santista, torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Cruzeiro, do Grêmio. O Grêmio hoje não, né? Os grêmistas certamente estão acompanhando a final da Copa do Brasil, os atletiqueiros também. É você que está ligado aqui no Fox Sports, participe com a gente aí e mande seu recado. Chegou o Calterúcio. Primeira vez que ele vem ali pelo meio, lá vem bomba! Abriu ali para bater para o pé esquerdo. Em primeira vez que já chegou o San Alenso e já chegou levando o perigo. Inciso pela direita aqui, vem o quarto, a torcida vem para cima. Desenho feito ali, a bola sai e uma remessa para a equipe da Chape. Você vê o Calterúcio trabalhando ali pelo meio. Primeira bola do Mussis, vindo de trás. É um homem surpresa ali, de olho no camisa 18. Mussis, Camiludo ali, que já chegou pela primeira vez para bater para o gol. Torcedores do San Alenso também cantando. Não é a pressão que eles costumam fazer lá no novo gasômetro, mas certamente vão cantar o tempo todo, os 90 minutos também aqui na Arena Codá. Passou pelo meio ali o Cleber Santana. Recolhe a posse de bola, parte ali pelo meio, tentou colocar na frente. Vem o toque de primeira ali do Angeleri. Sobra pelo meio, de novo a bola, recupera a posse de bola do San Alenso. Veja ali o posicionamento da equipe da Chapecoense. A pressão que faz a torcida aqui na Arena Codá. Vai trocando passes. Recurso de bola foi do Ortigosa. Corurgo já faz a abertura ali pela esquerda. Troca passes do San Alenso. Fica esperando ali a Chapecoense. Tem o Kempis hoje, né? Jogador de mais velocidade. Está pronto ali para pegar a primeira para tentar mal contra-ataque. Angeleri. Ligou na frente e partiu o lançamento. E aí o Danilo sai do gol e faz a defesa tranquila. Comecinho de jogo. Vou ser ligado no Fox Sports em todo o Brasil. Primeiro minuto. Chegamos aqui a dois minutos de jogo. Zero a zero. Chapecoense, San Alenso. O Caio Júlio está de pé o tempo todo ali. Orientando a equipe. E o Aguirre está no banco. Está sentadão. Estou de olho nos dois aqui. Começa de novo ali o San Alenso. A torcida já vem junto mais uma vez. Mandou para frente o Torrico. Faz o lançamento. Vem o Caramelo para tocar de cabeça. Empia o pé na bola. Volta ali pelo meio. Vai tentar sair mais uma vez o San Alenso. Começa com mais poste de bola a equipe argentina. Vai partir lá pela direita. Vai tentar chegar de novo o Caramelo. Empurra um pouco mais atrás. A Chapecoense que vem de três vitórias consecutivas do Campeonato Brasileiro. Olha o lançamento. A bola era pelo meio ali para o Kempis. Josimar estufa o peito de trás. Faz o toque na frente. Tenta colocá-la pela ponta direita. Retoma o San Alenso para tentar sair jogando. Só que é difícil. Olha o Thiaguinho. Que toque. Adaliz. Milou, seu juiz. Ai, 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 ai. Isso aí foi falta, seu juiz. Mandou seguir. Vinha de trás ali o Thiago. Recupera a poste de bola a equipe do San Alenso. Já sai jogando ali pelo meio. Vai tentar jogar o Cerute. Volta a bola lá pela esquerda. Vai levando. Prepara o lançamento. Já fez a abertura pela ponta. Pode partir com o perigo. Vem o San Alenso mais uma vez ali. Já teve um chute para o gol. Na verdade não chegou no gol. Parou no sistema defensivo da equipe da Chape. Mas o San Alenso vem para tentar jogar em cima, hein. Veja ali. Vai trocando passes. Aí vem a inversão. E quando tem a poste de bola, PJ, o San Alenso tem a poste de bola e a Chape se posiciona todo aqui no seu campo. Natural tentando impedir. Olha o lateral aí. Bola pela direita com o Angeleri. Preparou o lançamento. Colocou na área. Neto de novo. Sobra do San Alenso mais uma vez ali. Vem com tudo para rasgar o Deiner. Empurra a bola pelo meio. Vem o San Alenso. Tentou a abertura. Chegou pela direita. Angeleri já vai passar mais uma vez. Rola a bola. Vai chegar ali pelo meio de novo. Vão ver o Músses. Tentou o corte. Tem o desvio. Bola para fora. É importante que a Chapecoense feche seu lado esquerdo aqui. Porque o Corujo está jogando na linha, na segunda linha de meio de campo. Mas ele é lateral. Ele sabe jogar de lateral também. E aí ele está fazendo uma dobradinha aqui. Com o Angeleri. Por esse lado. Forçando a jogada em cima do Deiner. É importante que o Aranês apareça para ajudar. Ou o Thiaguinho. Na verdade o Thiaguinho está jogando por esse lado nesse momento. Ajude na marcação. Vem o Kempis. Botou pressão. O Juiz sinalizou ali. Falta de ataque da equipe da Chape. É o começo de jogo. Você já viu como é que começou a partida, né? Como vai terminar? A gente não sabe. Mas começou desse jeito ali. Com o San Lorenzo tentando botar pressão. Bate o lançamento. Vem bola na frente. Mais uma vez ali. E a proteção veio do Cerute. Chegava. E aí o Danilo com toda a sua experiência. Com toda a autoridade de um herói já nessa Sul-Americana. Faz a defesa e sai para o jogo. 0 a 0. Você pode acompanhar também grandes jogos amanhã, hein? Liga Europa para você. Time do Pato em campo. Ao vivo. Já já dou mais detalhes aqui numa rodada muito interessante. Já também em fase de definição dos grupos da Liga Europa, hein? Aí o recuo de bola contra o Rico. E o San Lorenzo priorizou nesse primeiro semestre. O campeonato argentino mudou. Primeiro que teve a sincronização de datas com o futebol europeu, né? Então o futebol argentino hoje é disputado por 30 equipes. 30 equipes em dois turnos. E aí o San Lorenzo já fez nove partidas. Dez partidas. Venceu seis. Empatou três e perdeu um jogo. É o segundo colocado no campeonato argentino. Mas como o campeonato é longo, o Aguirre falou, não. A prioridade nossa é disputar uma competição internacional. É conseguir o segundo título da Sul-Americana. E a gente vai para cima com tudo para tentar atingir esse objetivo. O discurso foi esse desde antes, né? Desde a classificação lá no Chile contra o Palestino. Aliás, uma classificação sofrida. Doída demais. 1 a 0 com o jogador expulso, Belusca. Que Alex pegou três jogos e está cumprindo o segundo hoje, né? E aí conseguiu livrar o terceiro jogo. Caso passe, não vá acontecer, né? Ele estaria disponível para jogar a última partida, a primeira partida já da final do campeonato. Mas a concentração é total da Copa Sul-Americana. Vai partir o lançamento, abertura pela esquerda. Sempre lembrando você que está ligado ali. Foi 1 a 1 lá. Esse 0 a 0 está a vaga para a equipe da Shepecoense. Joga pelo empate. Por isso, talvez, um pouco mais cautelosa no início da partida. Partiu o lançamento dele. Passou ali pelo meio. Vem o Diego de pé esquerdo. Mandou para fora. Danilo deu um grito com ele ali. A bola saiu, mas ele mandou a bola para fora. Então, teve desvio, não, hein? Não teve desvio, não. A bola sai, limpa, é tiro de meta para a equipe da Shepecoense. Mas insiste pelo lado direito. A equipe do São Lourenço precisa ter ajuda para o Dêner. Tiaguinho, às vezes, não gosta muito de voltar. Mas vai ter que acompanhar o lateral direito, o Antelere. E alguém vai ter que fazer a barreira para o Corujo. É por ali que o Solrenço quer chegar. Vai tentar a chapa ali pelo meio. O Josimar já passa mais uma vez tentando o toque de cabeça. Caltenuti também passou da linha da bola. Clémia Santana, o capitão, a redonda, roda a bola atrás ali com o Dêner. Já empurra na frente. Veja como vem a marcação do Angeleno ali para cima dele. Boa, Tiaguinho! Levanta o torcedor! Chama a torcida que vem com ele. Atrevido, camisa 17 da Shepe para cima do Angeleno. Teve o braço ali, sobrou. E dois, hein? Não ficou dissatisfeito com um, não. Foi para dois ali. Dois dribles bonitos do camisa 17 da Shepe. Está aqui o Bruninho curtindo o jogo da Shepe, que é mais gigante que mais. Opa, mandou a provocação aqui o Bruninho. Sul-Americana Fox Sports. Participe aí! Mande o seu recado, mande a sua participação, a sua força, a sua energia para a Shepe. Terror que vai fazendo o bonito na Copa Sul-Americana. Ali tem espaço agora, hein? Tem espaço para subir, para chegar com perigo a equipe do San Lorenzo. Vem a aventura lá do outro lado. Passou o Canabelo. Boa presença por baixo para recuperar. Na posse, bola para a equipe da Chape. Vem para a dividida, motor do time. Motor do time! Olha lá, Nias! Que bola! Meteu no comando, chega na cobertura. O zagueiro para mandar para fora! Impressionante essa bola enfiada ali pelo meio. Que perigo, que toque na frente. O Kepes abriu, vem o zagueirão, empurra a bola para fora. Bom momento, estilingado essa aí. Bola longa, hein? O espaço no contra-ataque apareceu. É preciso também que a Chapecoense jogue um pouquinho no ataque. Apareça, finalize, para chamar a torcida. Olha aí como um simples lançamento incendiou a massa. Olha o toca de cabeça do Benio Mousco. De novo, ali o Thiaguinho. Tem desvio, a bola vai sair. O Angeleno está chegando aqui para recuperar a posse de bola para a equipe do San Lorenzo. E saiu. E o arremesso é da equipe argentina. Mas você viu que quando vai, que quando chega, quando passa do meio do campo ali, tem armas, tem ferramentas para surpreender a qualquer momento o San Lorenzo, hein? E já mostrou isso na campanha que fez da competição. Já mostrou isso nos últimos três jogos que fez. Fantásticos vencendo as três partidas. E mostrou até mesmo nessa sequência de seis jogos, nos últimos seis jogos, contra o Santos aqui mesmo na Arena Condá. Perdeu por 1 a 0, é verdade, mas teve 12 chances claras de gol. E poderia ter vencido a partida. O Senhorio Colosini fazendo o corte, a bola voltou com o Kleber Santana. Talento do capitão, empurrou com o Dênia. Mete a bola pelo meio, tentou ali o Ananias, matando o peito, não deu para ele. A bola voltou ali, o Gil que tentava, a bola voltou com o Dênia. Vai insistindo pelo meio. Sobrou para o Gil, boa abertura com o Ananias. E pé esquerdo tentou o lançamento. Vai chegar o Thiaguinho aqui pela esquerda. Recupera a posse de bola e já prepara o lançamento, o Dênia. Para cima, Dênia, Dênia! Kleber Santana. Mas não é afobado, a Chape não olha o lançamento, é bom! Bola fechada, passa por todo mundo, vai para fora. Linha de fundo, Thalil Ananias, motor do time. Camisa 11 da Chape é o motor do time. Ele é um terror. Thalil Gil. Camisa 8 também entrando na equipe e apressando a torcida. A linha na conda completamente lotada, está abarrotada. É quebra de público, de recorde de público aqui. O melhor público tinha sido em 2014, né? No jogo do brasileiro contra a equipe do Grêmio. Numa vitória da Chape contra o Grêmio aqui com 19.580 torcedores. 2 a 1 para a Chape. Vem a bola pelo meio, recupera a posse de bola de novo. Valeu, Kleber Santana. Deixou o Piani, a bola dividida. Volta atrás com o Zagueiro Neto. Faz um lançamento lá pela direita. Esperou o tempo certo ali o Ananias. Mete pelo meio para o Kempis. Ajeita o atacante da Chape. Mete a bola atrás com o Kleber Santana. Caminha, faz boa abertura lá pela direita. E prepare-se aí porque vai sair lançamento. Bola para a área, para o Kempis! Recupera a posse de bola do São Lourenço. Você viu que aos poucos a Chape já deixou de jogar mais atrás. Vai se pondo, vai chegando. Passa no meio do campo, o PJ passa e vai passando. Até com certa facilidade, hein? É natural que saia um pouquinho realmente. São Lourenço tentou um abafo inicial, usando muito o lado direito. Agora aos poucos a Chape sai para jogar. A partida fica mais equilibrada. Todo mundo com medo de errar. Um erro pode ser fatal. A Chapecoense se encontra no jogo a partir dos 10 minutos. Olha aqui, muita gente participando com a hashtag Sul-Americana Fox Sports. Está aqui o João Pedro Marques. A Chape é o candidato mais forte ao título. Levanta. Levanta. 60 a 40. Tem mais tempo de posse de bola. A equipe do São Lourenço. Mas isso aí vai mudar, hein? Ali o Danilo estava com a posse de bola. Veio um desentendimento ali com o atacante do São Lourenço. Que está voltando. O Danilo vai para a reposição com a bola no chão. E o Diego abriu os braços ali e saiu reclamando do argentino. O Ceruti empurrou. Sem bola. Vem o toque de pelo menos de novo ali com o Kempis. Vamos ver o Dere. Não evita a saída. A bola sai. Está aqui o João Vitor França. De Cuiabá. No olho do maior verdão do Brasil. Verdão do Oeste. O Álvaro Júnior também está aqui. Verdadeiro ligado aqui. Digno de respeito. A Chape Sul-Americana Fox Sports. Participe com a gente aí o jogo todo. O tempo todo. Vem de novo o Ceruti. Faz a abertura. Toca pelo meio. Só para confirmar. Vamos ver a evolução do jogo aqui. 60, 40% de posse de bola. Se mantiver o que vem fazendo nos últimos 3 minutos a Chape no jogo, né? Esse número pode mudar. Vamos ver se segue nesse ritmo aí a Chape. Vem bola pelo meio. Mais uma vez se organiza a equipe do São Lourenço. Grande duelo. Grande disputa para você. E vai cada grande final da Copa Sul-Americana. Quem vencer aqui aguarda o vencedor de Sergo Porteio e Atlético Nacional. O atual campeão da Copa, Bridgestone, o inventador. E os dois times se pegam amanhã. À noite também, ao vivo para você. Transmissão muito especial do Fox Sports, hein? 13 minutos de jogo no primeiro tempo. E a Chape já tem esse momento. O Paulo Júlio Clemão também não fez nada de antijogo, né? É um jogo normal, flui normalmente. Nada de ficar segurando, retendo, valorizando a posse de bola, fazendo cera. Nada de catimbar o jogo até agora, né? Não, por enquanto não. Está tentando marcar forte. De fato, a bola está mais com a equipe argentina. Mas que também não ameaçou. Não teve nenhuma finalização perigosa para o Danilo. E a Chapecoense, visivelmente, chama o adversário para tentar usar o contra-ataque. É importante que use, né? Para não deixar São Lourenço, como se diz, gostar do jogo. É o que vem acontecendo nos jogos da Chape na Sul-Americana. Mas a Chape vai, sim, unindo o Brasil de norte a sul, leste a oeste. Aqui o João Duet, o Matheus Lopes, Manaus, ligada, torcendo para a Chape. É esse fenômeno chamado Chape que vem acontecendo pelo Brasil inteiro. Está aqui o Jean Tricolor. Dois ótimos jogos para acompanhar hoje. Vou assistir o torcer para a Chape. Está dizendo ele aqui. O Valbertele está ali, Chape. Fosse de bola para a Chapecoense. Vamos ver o Kempis. Faz bem o toque ali pelo meio com o Gil. Boa bola. Kleber Santana passou aqui pela esquerda. Vai tentar chegar o Denner. Vai buscar, evitou a saída. Bom toque. Abriu. Devolveu ali com o Thiaguinho. Prepara o lançamento. É bom, pintou o gol. Teve um toque no braço ali, mas com a falta de ataque da Chape. Dona Lias. A impressão que deu é que realmente sobrou um bracinho ali, ó. Está revendo o lance. Veja ali como vem o braço ali para deslocar o zagueiro da equipe. Do San Lorenzo. Jogo bom, hein, Paulo Júlio? Jogo bom, jogo tenso, digno de uma verdadeira decisão, Paulo Júlio Clemán. Digno de um Brasil argentino, né? Porque sempre é um Brasil argentino. São duas equipes, não são seleções, mas o comportamento, a rivalidade, a disputa, né? A tensão da partida, elas são exatamente proporcionais a um jogo de Brasil argentino. Impressionante. Olha o momento que vai vivendo a Chapecoense. Três anos se mantendo na elite do futebol brasileiro. Está muito perto. Vai ter pela frente o Palmeiras, o virtual campeão brasileiro. Virtual, mas ainda não campeão brasileiro, né? Aliás, o Caio disse a semana para terem respeito com a Chapecoense. Palmeiras muito perto. Uma grande campanha que faz o Palmeiras, mas tem a Chape no próximo jogo, na próxima rodada, para tentar definir. E se a Chape conseguir aprontar para cima do Palmeiras, vai meter a mão em uma das vagas, pode entrar no G6 e conquistar a vaga para a Libertadores, sem depender da Sul-Americana. Mas o objetivo é o título da Sul-Americana. Vai se mandar de novo ali o São Lourenço. Pode partir o ex-abranto com o Angeleri. Gil já recupera a posse de bola e está jogando para a equipe da Chape. Já busca jogo ali pela direita. Vai tentar se mandar ali o Matheus Caramelo, do lugar do Gimenez, que fez uma grande temporada. Vem Caramelo. Se enrosca, parte pelo meio, faz o drible, levanta o torcedor, empurra a bola pela direita. Bate o time da Chape. Lá vem lançamento. Lá na ponta, escapou. Lançamento feito alto demais da bola para o Campes. O que você falasse também, o Paulo Júlio Clemente, quando você tem o Bruno Regel, você tem um jogador, não de tanta mobilidade, mas um cara que costuma prender ali os zagueiros, um cara que costuma fazer bem o pivô. E com o Campes, ele fica ali, se mexendo mais. Esse estilo de jogo aqui, estava mais para o Campes ou mais para o Bruno Regel, Paulo Júlio? Em tese pela velocidade do contra-ataque, mais para o Campes. Mas se for para ficar levantando bola na área, como até agora a Chapecoense fez, o Bruno Regel tem mais presença. Ele consegue segurar também um pouquinho mais a bola no ataque, que é uma necessidade momentânea da Chapecoense, para não deixar o controle do jogo ficar na mão do São Lourenço. Olha o Gil. Faz bem o corte ali, Júlio Demar já se apresenta, ele mete a bola pelo meio com o Cleber Santana. Vejo o Dênia passando, hein? Vejo o Dênia passando, já se mandou aqui na esquerda. Vai encarar a marcação da Angelina, e para cima dele, Dênia. Boa bola. Vamos ver o Thiaguinho, tentou o lançamento. Fecha o zagueiro ali na hora H. Thiaguinho já se preparava para fazer o lançamento. Sai jogando uma inveja e dificuldade que tem ali o Ceruti, como fecha, dá uma pressão a Chapecoense na saída do time argentino. Tem lançamento longo aqui na frente, Ceruti. Não tem beleza, não tem beleza. Ninguém brinca. Ninguém brinca. É jogo pecado. O Thiago já rasga ali, levanta os braços, chama a torcida. Tentou de olho aqui na torcida do San Lorenzo. Lá no fundo, ali no alto, ó. Eles não param. Reposição do San Lorenzo. Tentou de dar saída. Esticou o pé direito ali, mas não conseguiu. O Cururro e a posse-bola ao Caio. Olha o Caio Júnior. A imagem que fica e que vai ficar, caso de uma conquista, vai ser aquela do Caio Júnior. No último pênalti, defendido pelo Danilo. No banco da Chape. Segurando, apertando para os Fic e rezando. Vem pelo menos de novo ali o San Lorenzo. Vai tentar partir ali o Gortigosa. Parado o jogo, a falta marcada favorece a equipe da Argentina. Está aqui o Paulo César. Uma pausa no videogame para torcer para a Chapecoense. Fazer história todos os corintianos torcendo. Corintianos torcendo para a Chape. Está aqui o Luciano Davi. A Chape é o Brasil. Essa frase vale hoje, né? Essa frase hoje, mais do que nunca, vale, vale muito. A Chape é de fato o Brasil na Copa Sul-Americana. Partiu o lançamento. Vem bola pela direita. Bata no peito. Tentou avançar. Proteção feita. A bola sai. É difícil usar essa frase no jogo de um grande time, onde a rivalidade ficaria exposta. Mas a Chape é um time tão simpático e vem fazendo uma história tão bonita que não tem como torcer contra o time da Chape. Não tem rejeição alguma, né? É um time que todo mundo gosta realmente. Muita simpatia. Está fazendo por onde? Conseguindo grandes resultados. Hoje ainda não demonstrou a força ofensiva que costuma ter aqui, né? Nós já temos 18 minutos e o time não consegue atacar. Isso não é bom. Olha o corte pelo meio ali, se manda o San Lorenzo. Se inútil mais uma vez, domina. Avança, toca pelo meio. Vai tentar o lançamento. Parte ali pela esquerda. Tentou inversão. Ai, passou, hein? Cara a cara com o Danilo. Lá vem bomba. Danilo sensacional. Salvou a Chape. Que bola perigo. Se cima com o Barça lá pela esquerda. Olha o lance. Que bola venenosa. Mas teve um toque no meio do caminho ali que tirou completamente o caramelo da vacação lá pela direita. San Lorenzo que tanto insistiu pela direita. Chegou pela primeira vez. Agora com o perigo. Com muito perigo. Com um extremo perigo lá pela esquerda, Paulo Júlio. É verdade. A bola invertida. Bateu no Gil, se não me engano. Desviou. Sobrou muito bem para o Mar. O Danilo foi firme. Mas gosta demais do jogo aqui para o San Lorenzo. A Chape tem que apertar e sair rápido. Não pode ficar acompanhando apenas a equipe argentina. Está em casa a Chapecoense. Tem a vantagem, mas está jogando em casa. Que perigo. Que grande momento no San Lorenzo. Deu uma apertada aqui. A equipe argentina quase faz o gol. É que o Danilo, o monstro sagrado de Chapecó, estava lá para fazer a primeira grande defesa do jogo. Está aqui o Léo Alves, o Ednei, sou palmeirense, mas hoje estou torcendo para a Chape. Vamos, Chape! Vai, Chape! Pelo meio ali com o Cleber Santana. É o cara que pode editar o ritmo da partida ali pelo meio. O Cleber Santana distribui o jogo com o Matheus Caramelo. Passa o ala. Em São Paulo, faz lançamento. Mete a bola por baixo. A bola vem por baixo. Vai tentar evitar a saída lá pela esquerda. Você viu como chega correndo ali. O Gil não deu para ele. Ele retoma de novo o Caramelo. Josimar de trás. Parte lá pela direita. Vai chegando ao volante da Chape. Vamos ver se é lançamento. O Kempis passa pela bola. Quem tirou foi o Bangeleri. Já empurra a bola ali pelo meio do campo. Viu como chegou o Diego? Dele aqui, drible dele. Por isso tem tanta gente de olho no mara da equipe da Chape. Olha o lançamento. Explode do Angeleri. A bola sai. Vem, Chape. São Lourenço foi para cima. O Danilo fez uma grande defesa. A Chape tem esse escala. Óbvio que faz o dele. Aplausos para o Derck. Que jogadaça do lateral da equipe da Chape. Vem, lançamento. Ouça aí, ó. Um sobe e som da torcida. Chape e terror. Torrico preocupado. Vai partir o lançamento. Vem bola em direção à grande área. Está todo mundo lá. Veja aí o Kempis. Vamos ver o lançamento na segunda trave. Torrico. Sai bem. Gil pegou a sobra. Recolocou da grande área. Atenção nessa saída de jogo. A bola voltou aqui pelo meio. Tentou o Cleber Santana de calcanhar. Não faz o passe. Não consegue acertar o passe. Bola para fora. E o arreveço é do San Lorenzo. Tem uma coisa, Devo. A obrigação de fazer um gol. De tentar mudar a situação. Que é de vantagem para a Chapecoense. Faz com que o San Lorenzo. Sobe quase no 4-3-3. A diferença do lado direito para o lado esquerdo. É que o Blanco não acompanha o Caramelo. Então o Caramelo quando sai. Ele tem liberdade para atacar. Então em vez de chuveiro. Ele pode tentar a linha de fundo. Tentar fazer uma jogada combinada. Ali com o Ananias. Para envolver a defesa do San Lorenzo. Aqui pelo lado esquerdo. Está mais difícil. Porque o Coruja acompanha o Denner. E tem sempre alguém no costado. Mas pelo lado direito. Para atacar. Parece mais fácil. Amanhã é dia de UEFA Liga Europa. Ao vivo. A partir das 4 da tarde. O Vila Real do Pato. Visita o Zurich. Na sequência tem Sandro e TN. Mais ao vivo para você. Amanhã. Liga Europa. Nos canais Fox Sports. Está ajudando ali o Colossini. Fabrício Colossini. Campeão olímpico. Angeleri. Colossini é o cabeludão. Ali zagueiro. O pessoal foi campeão olímpico pela Argentina. Faz a abertura pela direita. Tentou o Cerute. Mais uma vez ali. Já mata a jogada de novo. O Denner. Empurra pelo meio. O Colossini vem mais uma vez. Para matar no peito. Para colocar no gramado. Para tentar sair jogando. Para tentar empurrar. Para tentar castar a equipe do San Lorenzo. E mais uma vez o Pejota foi preciso. A obrigação de fazer o gol. De tentar se impor aqui é do San Lorenzo. Mostra a maturidade a Chape. Só que o San Lorenzo tem que se expor. Tem que fazer o gol. O jogo começa. E se continuar assim. Quem passa é a Chape. Mas recolher. E colher demais muito também é perigoso. Exatamente. Tem que sair para jogar um pouquinho. Ameaçar. Incomodar lá o Torri. Quem sabe agora. Vamos ver esse lançamento. Bola pela direita. Vem de novo. Valeu o Colotini. Olha a bombela que ele fez. Recupera a Chape. Estava passando ali. O Kempis teve desvio. A bola vai para fora. Pane ali. Pane. Pane no Colotini. No campeão. O Límpico. A Ananias em cima dele. É o terror. Vem o Kempis na grande área. Está aí o Colotini na grande área. Vai partir o arremesso. Nada a Chape pela direita. Agora se faz o gol. Aí sim. Livra uma vantagem incrível. Obrigaria o San Lorenzo a marcar dois. Olha o Kempis. Protege a posse de bola. Vai para o chão ali. Já retoma o San Lorenzo. Existe o Kempis. Vai para cima dele. Caramelo já mata a jogada na bafa ali. Deixou sair o Gil. A posse de bola é de novo para a equipe da Chape. O tempo vai passando. Primeiro tempo em andamento. Passamos aí de 24 minutos de jogo. Zero a zero. Leve a Santana. Olha o que faz ali o San Lorenzo para tentar roubar a bola. E tentar pegar ali. Desprevenir o sistema defensivo da Chape. Até agora não conseguiu. Tentou apertar ali na marcação do meio de campo. Mas não conseguiu pegar essa bola para alongar. Para tentar um contra-ataque explorando a velocidade do Calterúcio. É um dos goleadores da equipe argentina. Sai jogando e veja a pressão que faz ali o Ananias. Só não desiste não. E a pressão funciona, hein? Funciona a pressão. Reposição ali do Gil. Pode partir o lançamento Kempis e Tchekinho na grande área. Vamos ver o Kempis. Quase que a bola passou ali. O Angeleri vem com o pé direito para mandar a bola para fora. Evita ali a Chape. Vai insistindo lá pela direita. Vai para o chão. Pedro Uruzuki para o jogo. Marca a falta. Vem lançamento. Quem sabe na bola parada. Está aí o Kempis. Veja o lance ali, ó. Caramelo briga pela posse de bola. Protege. E aí protegeu. Foi derrubado. Foi para o chão. Juiz para. Marca o Blanco. Dava lá. O Sebastião Blanco. E o lançamento vem. Vem bola para a área. Quem sabe na bola parada. Josibado Grandalhão está ali. Chego. Essa é sua. O Neto. Pode ser sua também, hein? Veja ali. O Neto está na área. Vai partir o lançamento. Vem bola. Fechada. Perigosa vai caderno. Gol. Não valeu. Não valeu. Ele apontou para o meio do gol. E atendeu uma marcação do assistente. No primeiro momento ele apontou para o meio do gol. Apontou para o meio do campo. Validando o gol. A responsabilidade da noção foi do assistente. Me pareceu um pouco adiantado o Diego. Paulo Júlio Clemã. É a impressão que a gente tem, principalmente vendo o replay, que ele estava um pouco avançado. Tem que ver exatamente quando a bola partiu. Mas a reclamação foi pequena dos jogadores da Chapecoense. Mas de qualquer maneira, já são três minutos de Chapecoense dentro do campo do adversário. Acabou aquele susto. Ninguém está chegando mais. E quem está chegando ao ataque é a Chapecoense. O torcedor se irrita com a arbitragem. Mas, ao meu ver, acertou. Estava um pouco adiantado ali o Diego. E impedimento bem marcado. Agora, a marcação foi do assistente para o juiz. Claro, a marcação é do assistente mesmo. O lance é do assistente, né? Mas que marcou bem. Marcou bem, sim, o assistente. Uruguaio. Vai partir o lançamento. Vem bola lá pela esquerda. Serulte domina. Tentou encarar ali o Diego. Recupera a possibilidade. Lá vem o Neto. É a força aérea, a artilharia aérea da Chapecoense. Que pode fazer a diferença no jogo. Com o Neto. Com o próprio Kempis. Ou por baixo. Como agora. Partiu contra-ataque. Kempis pediu. E pulga pelo meio. Vem de trás. Diaguinho dominou. Demolou demais. Preparou um chute. Nada. Lance normal ali. O Gil passou da linha da bola. Que jogo! Que jogo! A Chape vem. Abre espaço aqui. O San Lorenzo já se manda lá pela esquerda. Pode partir o lançamento. Vamos ver a sair o Calderutti. Está esperando ali o Danilo. Vai pelo alto e faz a defesa. Vitorino. A pressão que está sendo exercida na saída do bola em cima do Colotini e do Caruso foi falado durante a preleção. O Caio Júnior passou. Que daí não sai muita coisa. E que eles sempre procuram o Angeleri. O Angeleri é o cara da saída de bola. Vem de novo, hein? Vem de novo. Olha o toque. Pintou pelo meio ali. Campes! Não se apresenta. Recupera a pós-de-bola. Muita gente. Mas muita gente mesmo participando aqui com a hashtag Sudamericana Fox Sports. Continua participando aqui. Está aqui o Lucas das... Luke das Trevas. Fechado com a Chape. Dale! Chape! Santa Giane também está aqui. Vamos, Chape! O Cristiano Ideste está aqui. Sene no... Opa! Mandou aqui a informação para o Sene. Calma. Jean Carlos Martins. Sou Vasco! Sou Vasco! Mas hoje eu sou o Chape da torcida. Para cima dele, Chape! E o Grêmio faz 1 a 0. O gol do Pedro Rocha. No intervalo você vai ver o gol. A narração do João Guilherme. Agora é do Fox Sports. E aqui o bicho está pegando. O tempo vai passando. A Chape com esse resultado de 0 a 0. Mete a mão na vaga. O tempo vai passando. Vai avançando. Quase 29 minutos no primeiro tempo. Pega fogo o jogo. Uma grande decisão. Digno de brasileiros e argentinos. Um jogaço para você. Tentou o lançamento ali o Diego. E com todos os ingredientes. Temos aqui o Diego Aguirre. Temos aquela imagem. Vamos ver. Com calma ali. Momento do lançamento. Tem um toque. Mas é um segundo toque na bola. De quem que é o segundo toque, Peugeot? Nesse segundo toque... Essa é a dúvida. É. Não dá para ser conclusivo. Mas nesse segundo toque, quando a bola dá sequência, o Diego realmente está impedido. Isso aí, Simon vai falar. Essa é a dúvida. O momento do passe não estava. Não estava. Mas aí fica a dúvida de quem é que fez esse último toque. Complicado, hein? Malveu Kempis. Lá pela direita ele vem mais uma vez. E muita gente se manifestando aqui no Twitter dizendo exatamente isso. Olha o lançamento. Bola para a área. Descinho feito. Vem pelo alto. Sai do gol. Torrico. A bola é dele. O torcedor do Flamengo aqui. Agora há pouco. Olheu a mensagem do Vascaíno. Agora o torcedor do Mengão. Mais um do Fluminense aqui. O André Aljan. Carlos Martins. Ele é Vasco. Mas está ligado aqui no Fox Sports. Torcendo pela Chape. Muita gente participando. A Letícia está aqui com a camisa de quem? Aqui da Chape. Vamos, Chape. Mauro Rocha também está aqui. O gol só foi adonado porque não gritou. Não entendi a mensagem aqui do Mauro Rocha. Não, o gol foi anulado, né? Mas a impressão que deu aqui pela marcação do juiz é que ele tinha validado o gol. Ele validou o gol. Quem anulou foi o assistente. Sobra a bola pela direita ali. Já saiu de novo. Olha o meu blanco. Tem espaço. Que bola perigosa. Passa a esquerda e vai embora pela linha de fundo. A finalização perigosa mesmo. O blanco conseguiu um aumento de liberdade. Virou o corpo. Os dois volantes da Chape. Tanto o Gil como o Josimar. Fazem uma boa partida. Marcando forte ali na entrada da área. Na intermediária. Mas agora houve um puxilo ali. E a virada do blanco foi perigosa. Logo depois do jogo você vai acompanhar o Central Fox. E aí o Central Fox vai. Até meia-noite, uma da manhã. Quando tiver um personagem nos vestiários. Ou no estádio. Você vai acompanhar tudo. Olha o toque pelo meio de pé esquerdo. O Torrico. Se estica todo o goleirão do São Lourenço. Boa, 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 Ananias. Olha o que ele faz. Meteu com curva extraordinária. O Torrico foi se esticando. A bola saindo dele. Se esticando e foi lá. Deu um tapa na bola para salvar o São Lourenço. Boa, Ananias. Grande finalização. O Torrico não estava esperando. Teve que dar um salto acrobático ali para impedir. Olha a torcida vindo junto aí. Vem junto o torcedor da Chape. Prepare-se aí que esquenteou de novo na bola parada. Quem sabe agora ele toque. Subiu o dedo, Kempis. Ele parou ali marcando uma falta. Em dezembro, prepare-se o Mundial Interclubes. Vem aí todos os jogos ao vivo do Fox Sports. Está aí o lance ali. Você viu que foi com um soco ali. Por pouco ele não atinge em cheio ali. Olha o local do Kempis, hein? Olha a briga ali dentro da grande área. Vem o Torrico. Você viu o Kempis ali. Quase que ele acerta em cheio o rosto do Kempis. Deu sorte agora atacante da Chape. Está aqui o Sul-Americana. Rio Grande do Norte é Chape-Terror. Diego também está aqui da Lília Morada da Chape. Vem de novo. Agora Tiaguinho mandou para o gol. Para fora. Está maduro, hein? Está maduro e cada vez mais maduro. Olha o Kempis brigando ali com o Polotini. Soltando pela esquerda um tiro firme. Para fora do gol. Zagueiros do São Lourenço, Paulo Júlio Clemão, começam a não achar mais os atacantes da Chape-Terror, hein? Cada vez mais, hein? Os dois homens de lado são muito habilidosos, né? Tanto o Ananias como o Tiaguinho. E no mano a mano, no drible, eles conseguem levar. Em termos dos últimos dez minutos, o controle passou para a Chapecoense. Independentemente do gol anulado ou não. São duas finalizações da Chape, três de São Lourenço. Mas aquela bola do Ananias foi a mais perigosa ao lado daquela do Mais logo no começo. O placar agregado dá a faca nesse momento a Chape-Terror. Nesse momento a Chape vai avançando. Vamos ver o Kempis. Desce pela esquerda, tenta avançar. Vai para cima. Trombou, insistiu, pé esquerdo na bola, fez o lançamento. É de encher os olhos a campanha, o jogo que faz a Chape. Briga pelo meio de novo ali, vai tentar chegar no Teherê. A bola passa por ele. Recupera a possibilidade do São Lourenço para tentar sair jogando. Mas olha, faz tempo, hein? Teve aquele último chute a gol. Faz tempo que o São Lourenço não consegue articular uma jogada pelos homens de meio de campo. Faz tempo que o Calterúcio está praticamente aqui sem nenhuma possibilidade de receber uma bola em boas condições. Ou mesmo com o Blanco do outro lado. Faz tempo que o São Lourenço não consegue se articular. O Paulo, o Júlio, o Clemã, Chape vai começando a mandar no jogo. Quero ver, inclusive, o tempo de posse de bola já. Eu tenho quase certeza que esse tempo, aquele tempo de 60, 40 já mudou. Vamos colocar na tela para você daqui a pouco ali. Isso tem a ver com a marcação que melhorou, né? Os dois volantes, repito, mais presentes. Está ali havendo uma querela ali envolvendo o Blanco, né? O hábito marcou a infração dele e ele está dizendo que foi atingido ali. Mas a marcação da Chape melhorou. Fechado aqui o lado esquerdo da defesa, que era um lance preocupante. De fato, ele levou ali um topinha do Caramelo. Isso aí está comprovado. 5, 6, 4, 4, já caiu a diferença, PJ? É, e com isso o jogo vai ficando mais equilibrado em termos de posse de bola. Mas isso é que não pode acontecer. Dois contra dois é um perigo, hein? Lançamento feito ali, mano a mano, hein? De mano não pode, assim fica complicado. Vem o Gil de novo ali, bate com o pé direito, recua, toca no Josimar. Apareceu. Que drible! Sensacional! Abriu, mandou direto! Ai, 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 ai! Quase que o Kepes passa ali para aproveitar esse lançamento. Que bola perigosa! Vai o Colotini voltando ali, o Angelini conversando com ele. Veja o Gil lá. Veja o Gil como abriu ali, disparou o Caruto, mas a bola passou longe. É que o Kepes estava passando ali pelo meio da grande área e não conseguiu chegar. E o que é interessante nesse momento, no tamanho, né? A empatia que existe com a Chape nesse momento do futebol, que acompanha o futebol no Brasil. A Chape, vamos, a hashtag, vamos Chape nesse momento, Paulo Júlio Clamã. É o assunto, a Chape conhece nesse momento, é o assunto mais comentado nas redes sociais do Brasil. Olha o que a Chape é capaz de fazer. Tem final de Copa do Brasil, tem final de Copa do Brasil acontecendo agora. E a Chape consegue se colocar com o assunto mais comentado do esporte, do esporte não, de todos os assuntos do Twitter nesse momento. É um feito extraordinário que tem a Chape. Mais um, né? Tem feito por vários, né? Tem conseguido várias realizações e está conseguindo essa aí. E no jogo de hoje, por enquanto, depois de um início meio complicado, a equipe se organizou defensivamente. Já chegou também com duas oportunidades, né? Mas é um jogo extremamente nervoso. Chape conhece está encontrando mais dificuldade aqui, né? Do que no jogo de ida, quando o São Lourenço deu mais espaço, né? São Lourenço precisa do resultado, já atacou, já teve uma presença ofensiva, mas também não se libera muito, não. Olha a catimba aí. Está aqui o Gustavo, eu sou o Mengão, mas hoje é Brasil todo contigo. Vamos, Chape! Aproveita que o papo está dormindo, diz aqui o Flávio Zinderman. Certamente, pessoal aqui do perfil oficial da Chape conhece, né? Se não vai conseguir a vaga hoje, certamente vai pintar uma provocação ali, como já pintou para a Shakira, que é torcedora símbolo do Júnior Barranquilha. E tem a menor dúvida que se tiver uma eliminação hoje também, eles vão pegar no pé do papo. Parado o jogo ali, a possibilidade é para a equipe da Chape. O Kemp ficou no chão, sobrou um cotovelo para ele. Está no chão o Kemp. Ih, mas sobrou o cotovelo em cima ali mesmo, atingindo o Colotini. Olha o lance ali, ó. Como ele vem ali, deixa o braço e acaba atingindo o Kemp. E o Bruno Rangel é opção, está no banco de reservas. Vamos ver o Diego, que fez o gol e não valeu. Vamos tentar tirar dúvida no intervalo. Danilo. Reposição ali com o pé direito, ele faz o lançamento longo. Muito longo. Ninguém ali pelo meio. Resultado que dá a vaga para a final, para a grande final da Copa Sul-Americana, para a equipe da Chape. O Chape terrou. Vai conquistando a vaga. Vem para a sua primeira final internacional. Se mantiver esse 0x0 aqui, vai para a final a Chape. E aí vai pegar o Atlético Nacional em Medellín ou o Serro Portenho em Associao, no Paraguai. Ô, Deva, uma das coisas que estão ajudando a Chape nesse momento é que não tem articulação no meio de campo. Para a equipe de São Lourenço. É muita ligação direta. Se você tem sempre a sobra, são dois zagueiros altos, a bola vem comprida. Dá para você tirar sem levar susto. O que não pode acontecer é deixar dois contra dois, três contra três, como já aconteceu nessa partida. Mas no meio de campo, o controle é da equipe da Chapecoense. Mesmo o seu Cláber Santana, até agora, está fazendo aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer. Vamos ver o Ananias. Mais uma vez, está pela direita, atento ao lançamento. Já tem desvio, bola para fora. Agora a reposição vai da Chapecoense. Tempo vai avançando zero a zero. Olha o Caio. Está aí o Kempis. No agregado, a Chape vai metendo a mão na vaga. Reposição feita ali pelo meio. Toque de primeira. Cléber Santana. Mais uma dele ali. Agora funcionou. Tentou colocar pelo meio da grande área. Proteção feita. O Cléber vem de trás ali. Chega pressionando, mas a bola sai. O tiro de meta é, Proto Rico. Pois não. E para que não haja esse Manamã, a ordem é encurtar no Ortigoça. Para que ele não gire e faça os lançamentos que acabem possibilitando essa jogada ao Manamã. O campeão da Libertadores tenta unificar as coroas da América do Sul. Não pica amanhã às 10h30, hein? Compromisso aí, 10h30 da noite. Amanhã, Atlético Nacional e Seco Portenho. Esse é o jogo. Vale a vaga também na grande final da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo foi 1x1. Disputado em Assunción. Vinha ali de trás o Kempis. Sobra a bola ali. Teve desvio. A bola sai. Reposição de novo. É do San Lorenzo. O tempo vai passando. Já fomos para 40 minutos de jogo no primeiro tempo. 0x0. Vai ter que fazer muito mais do que fez até aqui o San Lorenzo. É melhor a chave. Boa, Josimar. Dispara. Kempis pediu na frente. Quem sabe agora. Vamos ver o lançamento. Condição legal. Kempis. Parou. E pareceu condição legal ali. O assistente muito bem colocado. Levantou a bandeira e marcou o impedimento. E acertou mais uma vez, né? Se é que a Kelly acertou, né? Porque ficou a dúvida ali do último toque. Agora ele acertou bem. Saiu adiantado o Kempis, Paulo Júlio. É, mas o espaço apareceu. Um dos volantes saindo, se projetando, sem ser acompanhado. Conseguiu fazer uma jogada de sobra. De fato, o Kempis um pouquinho à frente. Ok, impedimento. Mas o importante é que a Chapecoense, com a retomada, sai rapidamente. E deixa a defesa do San Lorenzo com dificuldades. Está aqui o Sidney, andando assim. Bora, minha Chape! Aqui também o Lucas, o João, o Vitor Franço, o Gabriel. Kempis deles! Kempis deles! Vamos ver o toque ali pelo meio de novo. Vem para brigar pela posse de bola. A equipe da Chapecoense. Está aí o Kleber Santana. Toca a bola atrás. Ele pega na bola. A torcida vem. Olha o Kleber Santana. Sobrando. 35 anos jogando muita bola. Fazendo história junto com a Chape. Vem pelo meio. Sobra de bola atrás ali. Vem para brigar. O Mortigosa já faz o recuo. Tocou no Mangeleri, daí para o Colotini. Leva ali o zagueiro. Camisa 4. Volta no Mangeleri. Prepara o lançamento. Na frente o Calterutio. Praticamente é do lado, né? Participou muito pouco do jogo. Camisa 7 e o Calterutio. Veja como vem pelo meio. A Lute aqui para pegar pesado. Recupera a posse de bola. Era o Gil quem vinha. Toca ali. Explode no Kleber Santana. A bola sai. Uma remessa de novo. É para a equipe do São Lourenço. São Lourenço joga com a linha de 4. Joga com 2 volantes. E 4 pessoas na frente. Não tem a transição. Facilita para a Chape poder jogar da sua intermediária para frente. É questão de aproveitar. Lá vem São Lourenço. Lá pela esquerda vai subindo. Blanco. Sebastião Blanco. O Kipop tocou na bola também. Faz o recuo. Abre espaço ali pelo meio. Lússis. É o cara que chega de trás com qualidade. Faz a abertura lá pela esquerda. Vem o lançamento. Segura. Sai. Partiu. A bola passa por todo mundo. Passa pelo Danilo. Vai para fora. Mas de novo. Chegou na lateral do gramado. Sem fazer a evolução de jogada pelo meio. Como já chamou a atenção o Paulo Júlio Clemã. E observou ali a preocupação do Caio para não deixar essa bola do meio de campo sair para os homens da frente. Torcedores do São Lourenço marcando presença. A expectativa era de que mil torcedores argentinos desembarcassem aqui em Chapecó. Mas eu acho que temos ali um pouco. É por aí. Entre 700 e 900 torcedores presentes aqui na Arena Condá. Kempis. Boa Kempis. Boa Kempis. Vai Kempis. Tentou o toque. Demorou demais para soltar pela direita. Mas ele tentando fazer uma boa jogada ali individual Kempis. A Josimar. Passa pelo meio. Vem o Dênia. O Dênia subiu duas vezes. O Dênia passou assim para valer mesmo duas vezes no meio de campo. E nas duas que ele passou, ele deixou em pânico ali o Angeleri. 47, 53 a posse de bola. Está caindo já já. A Chape já vai ter mais tempo de posse de bola. Demora um tempo essa reação ali. Mas a Chape já vai controlando o jogo. Voltou ali. O assistente está ligado no jogo. Marcou mais uma vez a posse de bola para o São Lourenço. Logo depois do futebol. Daqui de Minas. Você vai acompanhar o Central Fox que vai até de madrugada. Até quando acabar tudo. Até quando apagarem as luzes dos dois estádios. Ninguém sai, hein? Josimar. Puxa ali pelo meio. Já faz a aventura pelo Dênia. Essa é a terceira vez que ele passa. E sempre que ele passa, essa é o foco para cima do Angeleri. Angeleri por baixo. Agora vem bem ali o argentino para fazer o corte. Enfocar a bola para fora. Arremesso é da Chape. O Dênia se prepara ali para bater. Está voltando ali o Angeleri. Que é jogador que tem força para apagar também. Só que não vai porque sabe do problema que é ir levar nas costas. Reposição do Dênia. Kleber Santana. Na classe, na categoria. Tentou empurrar por baixo ali para o Dênia. Na bola sai. Ali o Thiaguinho, Dênia. Se mexe o Kleber Santana. Não teve o domínio. Agora o capitão da Chape. E a reação é essa aí. Um erro. E os aplausos da torcida e do seu técnico. Calterúcio vai brigar pela posse e bola pelo meio. Neto. Dibico manda a bola pelo alto. Tenta ali. Resvalou na cabeça do Kleber Santana. Empurra pelo meio de novo. Para tentar. Vem Josimar. Vem Gil. Os dois apertando pelo meio de campo. A bola sobrou lá pela esquerda. Vai subir no março. Já faz a abertura com o Blanco. Domina o Sebastião Blanco. Puxa ali para o pé direito. Pelo meio tem o Calterúcio. Josimar vem por baixo. Faz o corte. Deu vantagem. O Jumim segue o jogo. Mandialeri. Empurra a bola pela direita. Vai tentando chegar ali o Corurro. E aí troca. Passa e esvaloriza a posse de bola. Agora o São Lourenço. Vai tentando subir. Momentos finais. Já no primeiro tempo. Vamos para a marca de 45. Golotini. Lançamento feito. A bola explode ali para cima de novo do Josimar. Insiste pelo meio. Mata no peito. Vem Calterúcio. Aperta para cima dele o Josimar. O Mar está passando. Já prepara o lançamento. Calterúcio já vai em direção à grande área. Se enroscou o Mar. Lá pela ponta esquerda. Leandro toque. Neto. Veja a cobertura como é bem feita ali. O Neto só empurra para fora. Cedendo arremesso para o São Lourenço. Em dezembro, o Mundial Interclubes ao vivo para você. Lançamento é bom. Que bola perigosa. Corte feito. Escanteio para o São Lourenço. Vamos segurar agora. Quase 45. O Chape vai tentar se segurar ali para garantir esse 0 a 0. Passando ali, completando os primeiros 45 minutos da segunda semifinal. Classificada para a final. Segura aí, Chape. Vamos ver o Calterúcio. Hashtag Sul-Americana Fox Sports. É assim que você manda o seu recado e manda a sua força aí para Chape Terror. Vamos ver o Calterúcio. Faz o lançamento. Mete a bola do outro lado. Colantini nem foi. Ficou procurando a bola que saiu ali pelo Malta. Mas o arremesso é do São Lourenço lá pela esquerda. Vamos ver o Massi. Você viu ali onde é Lery. E o Caruso também. Não subiu. Não subiu o Caruso. Os dois zagueiros aqui atrás, né? Esperando o time da Chape roubar essa bola ali. Vamos ver agora, ó. Olha a roubada. Ah, mas ele marcou a falta. Roubou com falta. Está parado o jogo. Falta a marcada. Já vamos para 46. Vai terminar no primeiro tempo aqui da Arena Condá. Do índio Condá. Da lenda de Condá. Da força de Condá. Impulsionando 20 mil torcedores. Trazendo a energia para dentro do campo. Lá vem bomba. Olha o lançamento. É bom. Meteu na área. Bola perigosa. Tira daí. A torcida fica desesperada. Tira daí. Não tirou. Lá vem bomba. Bola perigosa. Alto para fora. Tentou sair jogando por baixo ali. Acho que deu uma pane ali, né? E aí termina. Quando quis fazer uma graça. Isso não é lugar de fazer graça. Mas de qualquer maneira se livrou aí. Fecha o primeiro tempo. 0 a 0. Final do primeiro tempo. A Chape já se garante na final. Jogadores do São Donenso vão se reunir aqui no meio do campo. Sai reunidos aqui no meio do campo. O time do São Donenso supera a primeira etapa. Superando os primeiros 45 minutos. Para conseguir um feito histórico. Está indo para o Banco Caio. Vitorino Xemão. Jogadores da Chapecoense saindo sem entrevistas. Sem entrevistas. Momento de concentração. Ali a Chape vai para o vestiário. São Donenso também sai. E você aí não sai daí não. A Chape sai. O São Donenso sai você. Fique ligado. Voltaremos em instantes com os melhores momentos. Vão tentar tirar aquela dúvida daquele gol lá. Se o toque foi do jogador do São Donenso ou não. Voltaremos em instantes. E prepare-se para toda emoção do segundo tempo. Que vem aí. Fox Sports. Torcemos juntos. Só para você ligado no Fox Sports. Enquanto Brasil voltamos com imagens ao vivo da Lina Kondak. Vai vivendo uma noite mágica. Uma noite em que a Chape pode fazer história e chegar à sua primeira final internacional. E para isso vai ter que segurar o São Donenso por mais 45 minutos. garantindo esse zero a zero. Ou quem sabe ali para deixar a festa completa. Fazer mais um gol diante da equipe do São Donenso. Fez um gol fora de casa. Se fizer um gol aqui vai obrigar o São Donenso a marcar dois gols. E aí praticamente vai ter a vaga segurada. Intervalo de jogo. Os jogadores saíram rapidinho ali. Vamos ver os números da partida. Para análise do Paulo Júnior Clemã. E muita gente continua interagindo com a gente. Continua participando. Temos na tela aí os números do jogo, Paulo Júnior. Você vê que um pouquinho mais de pós-de-bola do São Donenso. Chegou a ter até 60%. Finalizações finalizou um pouco mais. Corretamente foi igualado. Número de faltas também igualado. O que mostra isso? Um jogo equilibrado. São Donenso começou mais atuante. Tentando o Ponte Eleri e o Coruho pelo lado direito forçar a barra em cima do Denner. Conseguiram algumas vezes passar. Mas sem criar aquela oportunidade importante para a equipe do São Lourenço. Aos poucos, e a gente vai ver aí, a partida foi se equilibrando. Curiosamente, embora insistindo pela direita, a primeira boa chance da equipe do São Lourenço foi exatamente essa aí pelo lado esquerdo, uma inversão de bola. Que o mais aproveitou e o Danilo apareceu muito bem. Estava ligado e fez uma boa defesa. Aos poucos, a equipe da Chapecoense se tranquilizou um pouquinho. E conseguiu esse gol aí do Tiego, após uma cobrança de falta da direita. Quando a bola parte da cobrança de falta, a posição é legal. Mas o Gil toca. E quando o Gil toca, o Tiego já está adiantado. E aí, há um impedimento. Acertou a arbitragem, pelo menos a meu ver. A equipe do São Lourenço sentiu um pouquinho o susto. O Chapecoense chegou a passar 3, 4 minutos com a bola dentro do campo do São Lourenço. Ou seja, parou de levar susto. E poderia até ter chegado ao seu gol com essa finalização muito boa do Ananias, que o Torrico apareceu bem. É importante que a Chapecoense tenha calma. Apareceu um time um pouco nervoso no primeiro tempo. Se tranquilize, o adversário tem experiência, mas não tem articulação no meio. Pode chegar na base do sufoco de uma bola comprida. A gente está revendo o lanceiro, a cobrança. Olha lá como o Gil toca. E aí, é o Tiego que aparece. Livre, impedimento, tocando por baixo do goleiro. Ou seja, é importante que a marcação no meio continue boa. Clávia Santana apareça um pouquinho para municiar os homens de frente. Pelo lado direito, com o Ananias, pelo lado esquerdo com o Thiaguinho. A equipe da Chapecoense está levando vantagem. Pode insistir no drible, provocando a jogada. Vai ter mudança e mudança importante no São Lourenço. O Vitorino vai avisar aí para a gente. Bland número 9 no lugar do Corurro, 18. Bland número 9. Está recuperado de contusão. Havia uma expectativa de que ele começasse jogando. Está entrando nesse momento. O Corurro entrou ali como um homem de lado, né? A intermediária, provavelmente o Bland vai centralizar. E o Calterut vai passar para o lado. 4-3-3 clássico. Vai para o tudo ou nada aí, professor Diego Aquino. A cada minuto que vai passar nesse segundo tempo, vai ser um verdadeiro drama, hein? O Bland está entrando. Está pronto. Um dos artilheiros da equipe do São Lourenço na temporada. A camisa 9 vem para o jogo para tentar definir. Agora sim. A hora da verdade, a hora da decisão. A hora que o Brasil inteiro está ligado no Fox Sports acompanhando o momento mágico do futebol. A equipe da Chapecoense buscando uma vaga para a final. E a mobilização dos torcedores que acompanham o futebol no Brasil chega a ser um negócio impressionante. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Prepare-se porque o segundo tempo do jogo já começou. É agora, é ao vivo e é hora da decisão. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bland está no jogo. Caio Júnior não mexeu na equipe para o segundo tempo. Vem o Gil tocando de cabeça. Bola espirrada ali pelo meio. Vem com tudo, mas envia o pé na bola. Bola volta ali pelo meio. Recupera de novo a equipe do São Lourenço. Talvez você vai ter bola mesmo com o Bland para jogar em cima da equipe. Não conseguiu lá. Você que está vendo o jogo hoje, que não viu o jogo do Lula e do Gasômetro, o São Lourenço não conseguiu se embolar contra a Chapecoense. Então a Chape tem bola para segurar aqui com o Bland, com o Blanco, com o Calterúcio, com o Aguirre. Tem bola para segurar, mas vai ter que ter a cabeça no lugar ali para se garantir na final. Está pedindo o Bola Neto. O Cidra já começa em cima ali empurrando a equipe. Kleber Santana faz a metoda pela esquerda. Está subindo o Denner. Vem o Desinho. Recupera para cima o Lançando Lourenço para tentar meter ali pelo meio. Vem por baixo. Boa, bola, boa. Roubada de bola da equipe da Chape mais uma vez. Lá pela esquerda vai se articulando de novo com o Kleber Santana. Kemp está passando pelo meio. Ananias vai ficando aqui pela direita, inspirando o lançamento. Denner é acionado. Vem por baixo a bola. Vão ver o Tiaguinho. Vai no jogado individual. Se roscou. Bola, Tiaguinho. Ganhou, preparou o lançamento. Colocou na área. Desinho feito. Antio Neri toca na bola. O arremesso é para a equipe da Chape. Veja ali o Torrico. Preocupado. O tender bateu o arremesso. Vão ver o Kleber Santana. Há uma gigada ali para fazer o lançamento. Desvio feito. A bola vai para fora. Você viu que o gol da Chape de impedimento saiu numa bola parada. E quem sabe na bola parada para definir. E quem sabe agora. Vai, Neto. Vem o Tiago. Vem a torcida da Chape de gol para empurrar a equipe. Se fizer o gol. Na largada do início do segundo tempo. Aí seria espetacular, hein? Vão ver o lance. Vem todo mundo ali para a grande área. Seria o Caruso também batendo presença ali. Vai partir o lançamento. Vão ver o Kemp seguindo ali na marca do pênalti. Está chegando o Neto. Vem também de trás ali o Josimar. O Neto é o cara que fica lá dentro da grande área. Reclama ali do posicionamento da bola. Lá vem o lançamento. Capricha aí, Cléber Santana. Olha o Tiago. Olha o Josimar se mexendo. Lançamento feito. Na primeira trave. Toque atrás ali. Gil vai tentar pegar a sobra. O Juiz marcou uma falta. A equipe da Chapecoense. Está passando ali o Ananis. A posse de bola é para o San Lorenzo. Logo depois do futebol. Tem Central Fox. Veja o lance ali. Um toque no braço. É, mas teve um toque no braço do jogador do San Lorenzo, hein? Ali o Caio Júnior. E ficou reclamando exatamente isso. E ele marcou a falta da Chapecoense no campo de ataque. Mas tocou sim. Realmente nenhuma dúvida que tocou. Estranho ali, né? O que que viu dessa vez? O que que o lance, o Fedor Zuc viu nesse lance aí? Está aqui o Hubert Bruno participando com a gente. A hashtag é Sul-Americana Fox Sports. Você continua mandando aí a sua força. Torcedores de todo o Brasil. Mandando a sua mensagem aí. A sua força para a equipe da Chape Terror. Tentar conseguir a vaga para a grande final da Copa Sul-Americana. Veja o Neto ali, ó. E na sequência, uma falta mais, uma falta marcada. A Chape já começa também a segurar um pouco da posse de bola. Veja ali que não tem nenhuma pressa nesse segundo tempo. E nem deve ter, né? Para bater as faltas ali, para fazer a reposição. O Jaquinho buscava ali o Angelero e vem com ele. Blandi. Primeiro que ele pega. Entrou agora há pouco no intervalo. Faz a aventura aqui na esquerda. Vai sumir o San Lorenzo. Tenta chegar ali pela esquerda. O San Lorenzo que nesse momento é o segundo colocado no Campeonato Argentino. Ceruti lança. Bota a bola na área. Vem o Denner de contra ali para fazer o corte. Ele empurra para fora. No pique da bola não passou ali o Gil. E a bola é para o San Lorenzo. O San Lorenzo é o segundo colocado no Campeonato Argentino. Tem 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates. E apenas uma derrota. Tentou de primeira. A abertura feita na esquerda. Deixando o River. Deixando o Boca para trás. Passando no sufoco pelo Palestino na última rodada. Na última fase da Sul-Americana. Mas passando. E tentando o bicampeonato da Sul-Americana. Vai partir o lançamento. Sobra a bola pela esquerda mais uma vez ali. O Márcio já está subindo mais uma vez. Só vai para apoio. Quem sabe o Ananias para infernizar a vida dele e começar a cair. Mais aqui pela direita. Passa também o Kleber Santana. Campes briga pela posse de bola. Ajeita ali perto do meio do campo. Já vai passar pela esquerda o Denner. Vai, Denner. Liga o motor aí. Parte para cima o Denner. Prepara o lançamento lá pela ponta esquerda. Difícil. Mesmo assim se livrou do Angeleri. Faz bem o toque do Tiaguinho. Quase que deu para ele ali. Já retoma a posse de bola de novo o San Lorenzo. É jogo duro. É uma verdadeira decisão. Decisão de vaga para a grande final da Sul-Americana. Blande. Vai bater daí, Blande. Vai bater daí, Blande. Danilo. Ele mandou a bola do meio do campo. O Danilo estava adiantado e bem adiantado. Foi no último estágio para salvar a equipe da Chape. Finalização espetacular, surpreendente do Blande. Felizmente para a Chapecoense o Danilo estava muito ligado. Fez uma grande defesa. Estava ligado, mas estava adiantado, né Paulo Júlio? É, isso é o mérito do Blande, que percebeu. Mas ele estava ligado e fez a defesa. Deu um susto. Vem o lançamento. Vem o Danilo. Sai de soco mais uma vez ali. A bola sobrou. Vai tentar o voleio. Manda na área. Explode para cima da Danil. Vai tentar de cabeça. Emburrar na frente ali. Quase que ele arma o contra-ataque. A bola voltou pela esquerda. Existiu o blanco. Olha o lançamento. Passou por todo mundo. Evitou a saída. Calterútil não alcança. A bola se perde pela linha de fundo. Está voltando ali o camisa 7. Vai esquentando o jogo. Momentos iniciais no segundo tempo. E amanhã, 10h30 da noite, não perca. A segunda grande semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional, que já venceu a Copa Prix de São Alimentadores, vai tentar vencer também a Sul-Americana. Para isso, vai ter que passar primeiro pelo Cerro Corteio. E depois encarar o vencedor de São Lourenço. Ou Chape na grande final. Placado agregado. Vai dando o Chape. Vai dando o Chape. Vem de novo ali o Calterútil. Vai suportando a pressão. Vai levando a vaga para a próxima fase. A fase final. O grande jogo final da competição. Lançamento feito. Mas, manda por baixo. Vem o corte. Recupera de novo o São Lourenço. Mortigosa. Vai o Colotini. Todo recuado. O time da Chape. Completamente atrás desse momento. O Corurro já solta a bola com o Colotini, que já manda pela direita com o Angeleri. Vai tentando subir de novo ali o São Lourenço. Parece ter voltado mais focado, mais agressivo no campo de ataque. O São Lourenço no segundo tempo. Mortigosa. Olha esse lançamento aí. Passa por todo mundo. Acompanha a Danilo. A bola se perde pela linha de fundo. Está aí o Caio. Tem uma coisa. Vai passando o Paulo Júlio. Tem uma coisa, o Mortigosa. Ele é um volante. Mas é um jogador que dita o ritmo da equipe do São Lourenço. Então, quando ele pega a bola, ele tem que ser vigiado. Tem que ser, pelo menos, atrapalhado. Ele perdeu essa bola com algum perigo. Um jogador que tem uma noção muito grande de espaço. É muito experiente. Ele precisa ser marcado. Precisa ser individualmente, evidentemente. Mas dá para vigiar. O Caio Júlio, o Paulo Júlio Clemão, tem esse time nas mãos. Entrevista antes de começar o jogo. Ele falava que ele vem mexendo na equipe. A equipe não vem perdendo o rendimento. Mas alguns torcedores, muitos torcedores começam a se manifestar aqui já. Pedindo a entrada do Bruno Rangel na partida. Caberia o Bruno Rangel agora ou não, Paulo Júlio? O problema da Chape nesse segundo tempo é que não está chegando para criar. Pode ter o Bruno Rangel como tem o Kempis agora. Agora, se não receber a bola, não joga. Então, é importante que a bola apareça. Apareceu agora. Vamos ver. Ananias. Ele deu falta. Deu falta do Kempis. Está aqui o Cassiano Lisboa. O Eduardo Staff. Olha os caras chegando. Não pode não, Chape. Manda aqui o Eduardo Staff. O Rogério Alves também está aqui. Esqueci a coisa de Chape, terror. Ele não gosta não. 10 a 10 das faltas. Colutini. Angeleri. Empurra a bola pelo meio. Vai tentar o lançamento. Se apresentou o Bland. Mais um toque de primeira passagem do Angeleri. Errada. A bola sai de novo. Torcedores voltam a ser manifestada aqui na Nenna. 0 a 0. Placado agregado. Vai dando. Chape. O avitório. O empate. Foi como uma vitória. Fora de casa. Com o gol marcado. Vai dando a vaga para Chape. Comecei para a grande final da Copa Sul-Americana. Mas tem muito para acontecer ainda. E depois o jogo não perca. Central Fox ao vivo para você. Boa bola pelo meio ali com a Ananias já passando para receber. Foi tocado. O juiz muito bem colocado. Não foi ombro com ombro. O juiz para. Marca falta. Sai gesticulando. Sai reclamando ali o Mortigosa. Falta marcada contra o San Lorenzo. Vai o lance. De novo do Ananias. Quem pegou foi o Músses. O Franco Músses. Bruxão Ananias. Que fez uma grande apresentação. Três semanas atrás na Argentina. Kleber Santana. Essa bola é boa. Para ser levantada. Vem pelo meio ali. Vem pelo centro. Complica a vida do goleiro. Chego. Vai para a área. Vem também o Neto. Bom momento. Camps também fica por ali para atrapalhar. Jogadores em cima da risca da grande área. De olho no impedimento. Colotini dá espaço. Dá liberdade ali. Dá condição de jogo. Vamos ver o lançamento. Prepare-se aí. Kleber Santana vem para bater. Vai colocado ali pelo meio. Capricho aí, Kleber. Vamos ver o lançamento. É do chuveirinho. É na jogada ensagada. A bola vem de trás ali. Vai tentar pegar a sobra do Neto. Que ele não joga no zagueirão. Normalmente ele gosta de curtir essa de atacante também. Vamos ver o Gil. De primeira ele coloca na grande área. Vem o Angeleri para tirar mais uma vez ali. Sobrando com o Calderutio. Blanco. Blanc passa pelo meio. Calderutio tenta o drible. Escapa de um. Escapa de dois. Dispara pela esquerda. Pegou, hein? Pegou. E vai sobrar cartão amarelo ali para o Gil. Entrada dura. Cartão para ele. Vitorino. Confirmado. Cartão amarelo para o camisão. Número oito, Gil. Excelente arrancado do Calderutio no contra-ataque. O Gil apelou. Mas não tinha muita alternativa não. Porque o Calderutio já ia para quase dentro da área ali. Ou buscar a linha de fundo. No momento de desarrumação da defesa da Chapecoense. E o Grêmio faz o segundo gol. O Grêmio faz o segundo gol, hein? Acredite se quiser. Fora de casa. Olha o resultado que tem o Grêmio. Vem nessa vinhatura. Calderutio fez a grande jogada. Sofreu uma falta e vai bater aqui pela ponta esquerda. Vai partir o lançamento. Momento de tensão na lenda acordar. Fica todo mundo na grande área. Confusão geral lá perto da barca do pênalti. Jogadores da Chape saem um pouco. Danilo atento. Veja ali a posição da bola. Vai partir o lançamento. Uruguaia vem ali. Corrige posicionamento. Tempo vai passando. Pressão para cima dele também. Calderutio autorizado. Preparem-se. Partiu. Lançamento feito. A bola sai fechada. Que perigo. Escandeio do São Lourenço. Está muito cedo para a Chapecoense se encolher tanto assim. Chamar tanto o São Lourenço para o seu campo. Está muito cedo para isso. E aí os torcedores do São Lourenço marcando presença sentindo um bom momento na equipe. Cedo para recuar diz Paulo Júlio Clemant. Vem o lançamento. Partiu. Com o branco um pouco mais aberto. A Colutini tentou. Olha a sobra do São Lourenço. Tentou o blanche. Quem sabe agora. Vamos ver esse contra-ataque. Vamos ver esse contra-ataque. Vai Campes. Vai Campes. E no meio falta. E também vai ter cartão amarelo. Pegou o Angeleri. Angeleri dá uma bronca ali no árbitro uruguaio. Leva cartão amarelo. Matou o contra-ataque. Reveja o jogador. Vem para o baixo o Paulo Júlio Clemant. Ele vai primeiro na bola e depois atropela. Mas primeiro visou a bola ali o Angeleri. Paulo Júlio. É, visou a bola. Mas atingiu muito o adversário. Acho que mereceu o cartão amarelo sim. Matou o contra-ataque. Ele está reclamando. Mas eu acho que o árbitro acertou. Era uma puxada interessante. É importante que a Chapecoense mantenha vivo o contra-ataque. Não fique só se defendendo. Aí que parece ainda muito, né? Vamos ver o lance. Um atropelamento. Foi. Vai na bola, mas aí levanta. E pode até quebrar uma perna no jogador. Pois é. De proporcional a entrada. Está aqui o Pedro Leite. Cuidado com o San Lorenzo, hein? Está só esperando para surpreender. Decide isso logo, Chape. Mensagem que chega aqui com a hashtag Sula-Americana Fox Sports. Que você também pode participar. Mande aí. Chape foi o assunto mais falado do mundo hoje pelo Twitter. Deixando para trás, inclusive, a grande final da Copa do Brasil. É a Chape marcando presença do futebol brasileiro. Dando um belo exemplo ali de administração, de gestão. Equipe que não tem dívida. Que envolve uma cidade inteira de 230 mil habitantes. E que vai marcando o território da América do Sul. Aí o Tchê. Que fez aquele gol bem anulado pelo assistente. Vem para a bola o Neto. Chega despachando ali. Bem o Josimar. Vai para a bola. Empurra pelo meio. Mas o San Lorenzo de novo tem a posse de bola. Paulo Júlio Clemã já comentou. É cedo demais para a Chapecoense recuar do jeito que recuou. Vai subindo o time argentino. Vem o Massa aqui na esquerda. Parte para a dividida em cima do Ananias. Solta a bola com o Calterúcio. Já empurra a bola pelo meio. Faz a tabela com o Calterúcio. Tenta colocar na frente. Corte feito. Tentou uma esticada um pouco mais forte aqui pela esquerda. Subiu o Emanuel Maus. Não alcança. Tiro de meta para a equipe da Chapecoense. Amanhã tem Liga Europa para você nos canais Fox Sports. Tem também a grande decisão da outra vaga para a Copa Sul-Americana. E a partir do dia 8, em dezembro, não perca Campeonato Mundial Interclubes ao vivo. Grande cobertura para você nos canais Fox Sports. Vai mandar para a frente o Danilo. E o tempo vai passando. 14 minutos e 16 segundos. O San Lorenzo, o San Lorenzo independente, o rei das copas, chegou aqui, empatou, levou a decisão para os pênaltis. O Danilo pegou quatro. Pegou quatro pênaltis. Primeira partida da competição da Chapecoense foi contra o Cuiabá. Perdeu o primeiro jogo e por pouco não ficou fora. Jogando em casa conseguiu vencer também. Mas decidiu só no segundo tempo da partida. E aí depois, no meio do caminho, passou também pelo Júlio Barranquilha com autoridade. Fez o primeiro grande jogo fora de casa contra o San Lorenzo. E está nesse jogo aqui, dramático, decisivo para chegar na final. No agregado vai dando chopp. O jogo está parado, falta marcada lá em cima do Thiago. Veja o lance ali, ó. Foi em cima do Thiago. E aí está o Gil. E o Caio Júnior, eu estou de olho aqui. O Vitorino Xermon não se manifestou, o Caio não. Não mandou ninguém para o aquecimento. Está tudo calmo aí no banco da Chapecoense, né? Ele está pensativo. Olha o relógio, olha para os jogadores do aquecimento, conversa com o auxiliar. Está pensando em fazer alguma coisa ali, mas ainda não decidiu. Ele tem que fazer alguma coisa, estabelecer um fato novo na equipe. Para dar uma melhorada, ter um pouco mais a bola. Está muito pouco com a bola no pé, Chapecoense. Não consegue jogar adiantada. E isso aí favorece. O time do São Lourenço é muito experiente. Está com o controle do jogo. Está com um homem que finaliza muito bem, que é o Blanche, dentro do jogo. O Calderut melhorou a produção dele aqui, aberto pelo lado esquerdo. O jogo está perigoso. Está perigoso. Gapes. Moveu Cláudio Santana. Até ali. 46, 54% de posse de bola. Continua com mais tempo de posse de bola ainda a equipe do São Lourenço. Pelo meio vem o passe, mais uma vez ali com o Josimar. Faz o recuo de novo ali com o Diego. Toca atrás. Veja ali como fica correndo em cima dele o atacante da equipe do São Lourenço. Lançamento longo, direto ali para as mãos do Torrico. A cada minuto que passa, vai aumentando a tensão. Vamos para 17 minutos de jogo no segundo tempo. O tempo vai avançando. Esse fato novo, precisa desse fato novo, destacado pelo Paulo Júlio. Pelo Vitorino Xermão. Está na hora de um fato novo ali para mexer com a estrutura do jogo. Para ter a posse de bola, para começar a controlar mais a batida. Posse de bola da Chapecoense. É, ele pode fazer uma inversão. Trazer o Thiaguinho para cá, o Ananis para lá. Fazer alguma coisa que mexa com o time. E tentar que o Kemp segure um pouquinho mais essa bola na frente. A bola está batendo aí. Vai voltar de novo. Porque não está segurando, né? E com isso, São Lourenço vai ganhando o território, digamos assim. Está aqui o Flávio Bortoim. Vamos acordar a Chape. Valdeci Leite. Sou o São Paulino torcendo pela Chape. Moisés Souza. Sou Bahia. E assisto por causa do Ananis. E também do Tiago. Está aqui o Flávio. Também eu estou vendo. E torcendo para a Chape na Sul-Americana. Hashtag Sul-Americana Fox Esportes. Mande aí a sua força, o seu apoio para a Chapecoense. Que vai tentar chegar a uma final internacional pela primeira vez na sua história. Veja ali o Calterúcio. Ele vai colocar a bola lá no meio mais uma vez. De novo com sufoco. Atenção especial do Danilo. Atenção especial do Kempis que volta para ajudar a defesa. Do Diego. Do Josimar. Do Neto. Colotini está na grande área. Parte o lançamento. Olha o desvio. Na trave. Na trave. Se salva a Chape. Meu Deus. Olha a confusão ali. O juizão não quer saber. É muito forte o Fedorzuki. Você viu ali? Como chegou para acabar com a confusão. Não quer saber. Não quer admitir. Briga no seu território. Não. O Fedorzuki. Começa a esquentar o clima. Está chegando a hora da decisão. A hora da verdade. O jogador começa a ter a cabeça mais quente. Vai esquentando cada vez mais o sangue. É a hora da verdade. É a hora da decisão. Olha esse momento. O lançamento feito. O desvio de cabeça. A bola que explode na trave com o Danilo vencido na sequência. O lance que originou. Princípio de confusão ali. Reveja aí no detalhe para você por outro ângulo. Olha quando o tipo estava passando por ali. Vem bola para a área. Olha a confusão ali do Diego. Encarou. Vai partir o lançamento. Esquenteio para a equipe do Sanonienzo. Na primeira trave de novo. Desvio feito. Para a segunda. Passou por todo mundo. Vem o Danilo. Está na hora de uma arrecada. Está na hora de uma escapada. Está na hora de encaixar o contra-ataque para a Chape. Partiu o lançamento. Vai chegar o Kempis. Será que chega o Mananias? Vem da diagonal. Vai fechando ali pelo meio. Vai com tudo. O Zagueronda. Sanonienzo montando a bola para fora. Vitorino Xemão. O fato novo atende pelo nome de Lucas Gomes. Caio pediu para ele aquecer. Entra daqui a dois minutos. Está aí. Paulo Júlio Clemã. Lucas Gomes. Especial de décimo segundo. Décimo terceiro. Joga décimo quarto. Porque ele tem mais opções também. Jogador da equipe. E o Lucas está pronto para entrar, Paulo Júlio. É um jogador de velocidade. Joga pelo lado do campo. O Thiaguinho não faz uma boa partida. E o Ananias sumiu no segundo tempo. Ele pode escolher. Vamos ver. Olha a bola aberta pela direita. Vai tentar chegar na dividida. Hum, escorregou. Mas deu certo aí no Gil. Que vontade do Gil. Essa e campo do camisão e do Gil. Vai para cima. Evita ali a posse de bola de novo para a Chapecoense. Aqui o Wesley PH. Sou fã. Hoje sou o Flá. Mas hoje sou o Chape. Lohane Maris também está aqui. Bora acordar, Chape. Matisson Brito. Viseu no Paraná. Ligado. Vamos o Chapecoense. O Anderson. Está todo mundo aqui. Vamos ver o Gil. Bota a bola na grande área. Faz o lance aberto e a errada. Bola para fora. Saiu. É tiro tibeta. Para a equipe do San Lorenzo. Está aí o Turrico. E o Lucas está prontinho para entrar. Olha o Júlio. Você já matou mesmo. É lado de campo. O Thiaguinho vai embora. Está saindo. E o Lucas está entrando. Olha ali com a camisa 23. Está aí o Lucas Gomes. Que vem para provocar esse fato novo. Para obrigar o Aguirre a pensar um pouco mais. Está aí, Paulo Júlio. É. O jogador de velocidade e explosão. Ele pode atuar tanto pela direita como pela esquerda. Parece que o posicionamento dele é aqui pela direita. Forçando um pouco a barra em cima do mais. Mas pode entrar em diagonal para finalizar. O Thiaguinho. Ele é o jogador habilidoso. Mas a exceção de um ou outro lance no primeiro tempo. Não produziu muito bem. A tentativa é válida. Parado o jogo. Mais uma falta marcada ali. Sistema defensivo em cima do Josimar. Esse é o lance. Tem que dar uma segurada. Na hora daquela segurada. De uma atimanha. De uma parada ali. Involveu o Lucas. Que entrou para jogar aqui pela direita. Para jogar em cima do Más. O Thiaguinho entrou. Estava aberto mais pela esquerda. Paulo Júlio. Faz essa mudança tática ali. O Ananias passou para o outro lado. É. O Ananias está do outro lado. Basicamente é isso. Né. Vamos ver. O Ananias estava mais esperto no jogo do que o Thiaguinho. Caiu. Mas produziu mais. A tentativa. Não sei se vai dar certo. Mas ela é válida. Está aí a opinião do Paulo Júlio Clemã. E você? Participe aí. O Pirando também. Hashtag Sul-Americana Fox Sports. Depois do jogo central. O Fox vem com tudo, hein. Até uma, duas da manhã. E se duvidar, passa nas duas, hein. Sempre com muita informação ao vivo para você aí no pós-jogo. Aí já bateu de suspeiro. Lá do meio do campo. Tentou surpreender o Danilo. Bola para fora. Está voltando onde é Lery. Amanhã, dez e meia da noite, tem a outra semifinal. Você vai acompanhar o Atlético Nacional encarando o Serro Bordenho. O Atlético vai para fazer história. Vai para tentar vencer também a Sul-Americana. O dono da Copa Libertadores da América de 2016. É amanhã. Ao vivo. Às dez e meia da noite para você. E a quatro pontos o líder, o Real Madrid, né. O Barcelona encara o Real Sociedad fora de casa. Jogo duríssimo. Domingo, cinco e meia da tarde. Só no Fox Sports. Tem massa domingo. Olha o Camps aí, ó. Bola quicando, batendo na mão do atacante da Chapecoense. Calderútil. Já parte pela esquerda mais uma vez ali, empurrando a bola pelo meio. Malveu Blanco. Tentou encarar. Adiandou demais. Vai soltar pela esquerda de novo ali com Calderútil. Vai tentar no Manamando. Já perdeu a bola. Retoma de novo ali a equipe da Chapecoense tentando fazer o lançamento com o Camps. Aí já não consegue fazer o pivô de novo. Recupera a posse-bola e vem trocando passes. Vai evoluindo. Vem o Otigosa. Vai chegando de trás. Malveu Toque. Toru erra o passe. Tá na hora, Kleber. Daquele contra-ataque mortal. Volveu o Kleber Santana. Quebis vem de um lado. Vai tentar o Ananias no outro. Já passou o Lucas. Tá à direita. Bate, 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 bate. Esparma do Grigo. Esparma do Grigo. Achou o primeiro grande contra-ataque da partida Chapecoense. O Lucas entrou na primeira dele e mandou direto o venenoso do Grigo. Tava ligado ali do lado da trave. Bem colocado no goleão para esparma, para mandar a bola para fora. Desespero do Caio. Funcionou a jogada, né? Kleber Santana puxou muito bem. Serviu o Lucas Gomes. Era isso mesmo. Bateu. Quero que iria o cruzamento. Mas o Lucas Gomes percebeu a possibilidade do gol. Valeu. Já animou o ambiente, né? Já deu um fato novo. Tá provocado um fato novo. Vão ver o Kleber Santana botando a bola na grande área. Vai tirar do jeito que dá ali o Blande. Tava lá na frente ali o atacante para tentar fazer o corte. Empurra a bola pelo meio. Denner não foi. Coruco empurra a bola. Toca atrás mais uma vez ali. O Celute passou. Retoma de novo ali. A equipe da Chape para tentar mais um lançamento longo na direita aqui com o Kleber Santana. Aí tem qualidade para dominar. Tem qualidade para colocar no chão. Tem qualidade para lançar. Pro Kempis. Colotini. Chega de trás ali. Faz o corte. Empurra a bola pelo meio. Já sai jogando de novo o San Lorenzo. Mas não pode se empolgar muito se expor não, hein? Tem ali uma linha com quatro. Mais um Josimar pelo meio. Você viu o ataque ali, ó. Veio com o Kleber Santana. Com o Kempis. Com o Ananias. E a volta ali com o Kleber Santana um pouco mais lento. Já estava totalmente recomposto ali, né? Com o Gil. Com o Josimar. Com o Dênia. Com o Diego. Com o Neto. Ou seja, estava todo recomposto ali. E também com o Caramelo aqui na direita. Que, aliás, é muito forte, né? Você viu ali o Lucas. Está aí o Kempis. E a posse de bola é para a equipe do San Lorenzo. E vai embora o tempo, hein? Já passamos de 25. Vamos para 26 minutos. Calderútil. Há 20 minutos de fazer história. Chapecoense. Falta. Isso é falta, seu juiz. Olha o agregado ali. 20 minutos para confirmar se mantiveram o resultado do 0x0 do agregado. Teve cartão amarelo no Zagueirão. Meteu uma clássica obstrução aí. Vitorino chamou. Caruso. Caruso é aquele que levou a mordida na mão do Sheik. Ele era do Boca na final da Libertadores da América. Vem lançamento. Vem bola para a área. Impressionante. Mas foi um jogador. A gente não sabe exatamente. O PJ vai identificar aqui o que exatamente aconteceu. Mas um fato novo que já deu uma tripulizada no San Lorenzo. Que pode estar pensando em jogar mais uns contra-ataques. Mas o PJ vai falar daqui a pouco o fato. É o Paulo Júlio Clemão. É agora porque está parado ali. O fato é que uma entrada. Aquele lance que você destacou. Já mexeu com a torcida. Já que se levantou. Já provocou um fato novo ali. E o San Lorenzo fica um pouco mais a dele. E segurou mais aqui pelo lado esquerdo. Deixando que é o Terútil mais isolado. Sozinho para disputar as bolas com o Caramelo. Ou seja, segurou um lado do campo. O Ananias do outro lado também prende o Andieleri. Quer dizer, as coisas começam a se equilibrar. Mas o jogo ainda é muito tenso. Melhorou a Chapecoense. Melhorou. Mas o jogo ainda está muito tenso. Vem de novo o San Lorenzo. Protege bem a bola pela esquerda aqui. Para tentar o lançamento ali pelo meio. Passa para todo mundo. Danilo vai sair do gol. Protege Danilo. Vem para o baixo ali. Vai na boa e faz a defesa. Bom, você já acompanhou o jogo aqui. Já temos ali 26, 25 para 27. Queria muito que você comentasse o jogo aqui. Como fez aqui. O Alexandre Neto. A Chape está pedindo para tomar um gol. Diz ele aqui. As equipes argentinas são muito copeiras. Olha o Torrico lá. Então tem que tomar cuidado aqui. Segundo o Alexandre Neto. Marca os inícios. Vamos, Chape. Quase. Agora a Chape vai para cima. Walter Júnior também está aqui. Dizendo que é palmeirense. Mas hoje é Chape. É Chape. Agora a compleja sentada aqui. Bola. Lucas invadiu a grande área. Kempis fechou pelo meio. Partiu o lançamento. Vem o desvio. Kempis fechava ali perigosamente no meio. Recupera a posse de bola de novo. Já parou a falta. Parou ali o jogo. Marcando a falta do Kempis. No campo de ataque. Você vê. Cinco minutos. Dez minutos de Lucas Gomes. Produziu bem mais do que o Thiaguinho pela objetividade. Aí o hábito deu falta. Eu sinceramente não vi a falta do Kempis. Se o Caio Júnior ficou irritado. Eu acho até com razão. Agora eu preciso trabalhar essa bola no meio. E Deva. Vai acontecer o seguinte. Nós estamos com 27, 28 minutos. Daqui a pouco o São Lourenço vai vir com tudo. Com tudo. Não tem muito. Não tem muito o que aguardar mais. E o espaço do contra-ataque vai aparecer. Impressionante. À medida que o tempo vai passando. Olha o lançamento ali. O Neto vem para fazer o corte. Proporcionalmente. Aumentando os chances de contra-ataque da equipe da Chapecoense. Veja lá. Veja ali o Kempis. Só tem o Kempis chegando agora. Mas olha. Cadê a sobra? Só ficou um zagueiro ali. Vai começar a acontecer com mais frequência. Como chamou a atenção. Paulo Júlio Clemã. Bate o lançamento. Vem o dele para tocar de cabeça. Josimara empurra a bola pelo meio. Mais uma vez. Insiste lá pela direita. Recupera a posse de bola do São Lourenço. E amanhã tem mais um grande duelo. Mais um jogaço da Sul-Americana. Não perca. Dez e meia da noite. A bola rola. É em Medellin. Atanás, girador. Vai tremer, hein? Bruno Rangel. Olha aí, ó. Vitorino Chemon. Bruno Rangel, fica pronto. Você vai entrar. Recado do Caio Júnior. É a informação que chega antes para você aqui no Fox Sports com o Vitorino Chemon que está ali, ó. Fica pronto que você vai entrar daqui a pouco. Vem ali o Rangel. E o São Lourenço insiste pela direita. Faz a abertura pela esquerda de novo ali. Vai tentar o toque. Na passagem pode partir o lançamento. Vai chegar ali para o pé esquerdo. Olha o toque na frente. Queira, queira. Damilo, 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 Damilo. Boa, Damilo. O Tevil ali saiu dos pés do atacante argentino. O jogo vai ficando descontrolado. Maluco. Eletrizante. Vem, Chape. Já está passando o Kempis. Vai tentar de calcagar no Lucas. A bola sobrou para ele. Insistiu aqui na direita. Kempis. Condição legal? Não é não. Não é não. Parado o jogo. Marcado o impedimento. Que bola que o Damilo defendeu, hein? Meu Deus. Que bola perigosa para o Damilo que defendeu. Veja ali o lance. E aí está, confinando a informação do Vitorino Xemão. Agora, é para se valorizar. Um jogo desse, desse tamanho. Maior de todos os tempos da Chapecoense. Mas, no agregado, no agregado, o empate 0x0 lhe dá vaga. Ele tira o atacante e coloca outro. E tira o atacante e vai colocar outro. Tem que fazer isso mesmo, né? Está certo, né, PJ? Claro. Ele vai botar o jogador ali para segurar um pouquinho essa bola na frente. Fazer o pivô. Pode ser útil em uma bola parada. Ele é um jogador alto, se mexe bem. Tem ali um cabeceio importante. Enfim, é uma alternativa. Confirmando o Saio Kempis. Está aí, ó. Saio Kempis. Nada de tirar o atacante e colocar o volante. Olha o zagueiro. Ousado, Caio. Vai partir o lançamento. Vem para a praia mais uma vez ali. Vamos ver quem sobe. Toca de cabeça pelo meio da grande era. Foi farta. Foi farta. Fedorzuki estava em cima do lance ali. Isso faz boa a mitragem do Fedorzuki. Nada a contestar na mitragem dele, né, Paulo Júlio Clemão? Está bem, né? Por enquanto, bem. O jogo é tenso. São um jogo eliminatório de uma semifinal. Mas ele está indo bem. Os vans capitais me parece que a correção erriu hoje. Nada de compromete. E agora ele vai apressar a saída do Kempis. Não está com pressa nenhuma para sair do campo. Bom, Ney está aqui. Rangel vai entrar. Entregue as taças. O Matheus Cicílio. Conquistado lá no do mesmo gasômetro. Vem com um, com dois, com quatro jogadores. Josimar, na direita. Lucas, partiu. Lançamento feito com o Lottini. Chegou para fazer o porte. A bola voltou com o Lucas. Insistiu na direita. Vai. Que drible. Queigou. Linha de fundo. Saiu o lançamento. Do Bidou. Gol é agora. Josimar explote. Do zagueiro do San Lorenzo. Vem para o Calterutti buscando o jogo. E a chave vai na pressão. Vai na pressão do campo do San Lorenzo. Calterutti. Vamos apertar ali que dá para roubar. Isso. Apertou. Para roubar mais um assistente. Macoa saindo de bola. Quando o Bruno Rogel já se mandava aqui pela direita. Estava muito em cima do lance ali. O assistente. Macoa saindo. Será que estava? Será que saiu? Vamos ver. Ali, ó. Esse aí foi o último atalho. Aquele chute do Josimar explodindo para cima do Colotini. Se passa, hein? Se passa, hein, Caio? Essa foi por isso aqui. Se passa pelo Colotini. Acho que o Torrico Paredão não chega não, hein? Bate o lançamento. Vem na frente de novo ali com o blande. Olha o toque de calcanhar. Momentos decisivos e dramáticos. Uma sensação estranha está batendo aqui, viu? É impressionante a atmosfera. O que está acontecendo nesse momento aqui da Lenda Condá. Com o tempo passando ali na progressiva. Para o final do jogo, Paulo Júlio Clemão. É, mas a Chapecoense viveu um momento mais complicado do que esse no jogo. Melhorou bastante. Já ameaçou. É verdade que as melhores oportunidades desse segundo tempo foram de São Lourenço até agora. Mas a entrada do Lucas Gomes deu uma incendiada no time. Ele está se mostrando uma ótima opção. E está confiante, né? Está jogando bem. Para que que eu elogiei, hein? No primeiro jogo da final da Copa Paulista deu 15. 2 a 0 para cima da grande ferroviária. Grande ferrinha. Decisão final do campeonato. Próximo sábado, às 6 da tarde, no Fox Sports da Alpeca. Vem um blanco ali pelo meio. Já está passando mais uma vez o Calterúcio. Segura essa aí. Chape Calterúcio se prepara para fazer o lançamento ali. Não saiu. Bola perigosa no meio de novo ali. Matreira essa equipe do São Lourenço. Vai tentando chegar pela direita. O Cerúcio fica com a posse de bola. Recua. Toca no Generi. Vai subindo ali o bala pela ponta. Passou. Recebeu de volta. Sai o lançamento. Desvio feito. Desvio feito. E o escanteio marcado para a equipe do São Lourenço. Está aí o Caio. Pensando no quê. Tem mais uma alteração para fazer. Já fez duas. Uma que ele colocou o Lucas. A outra o Bruno Rangel. Foram dois atacantes. Está ali o Tietchan cumprimentando o Danilo. Vai partir o lançamento. São Lourenço vai para cima. No momento dos filhos não tem outra alternativa. Vamos para 35. O Danilo. Olha o Bland. Que perigo. Explodiu ali. Já parava o jogo. Bacando a falta. Explodiu ali. Para cima do Danilo. Que desabou. Desabou o golenão. Vai para o chão ali. Levou a pancada. E vai pedir a entrada ali do departamento médico. Saiu. Teve um trompo ali na parte da costela. Embaixo ali do braço direito. E acabou levando a pior. E a entrada no gramado do departamento médico. E claro. Com pressão ali dos argentinos. O Caruso entrou meio forte nele. E aí agora ganhando tempinho. Ortigosa reclama. Vai pedir para acrescentar o tempo. É do jogo. Se fosse ao contrário. Faria a mesma coisa. O Torrico aqui. É do jogo. Mais mensagens aqui. Muita gente. Muito legal. A participação de todos. Mas está chegando a hora da verdade aqui. Quero o seu comentário aqui. O Eric Mateus. Simão. Está aqui. A família reunida na sala. Torcendo para a Chape. Está aí. Todo mundo lá. O Simão. Vamos. Chape. Sul-Americana Fox Sports. Essa é a hashtag. Igor Navarro. Navarro. Lucas Gomes está confiante. Está muito bem. Lucas Gomes. Coração não aguenta. Sim. Um golzinho para a torcida da Chape. Vamos mostrar quem manda em casa. Já disse. João Vitor França. Vamos Chape. Joga por nós. Locai por nós. Diz aqui o João Vitor França. Por enquanto não tem. Vai mandar para frente o Roledão Danilo. O herói da classificação diante do Independente. Estudinha manda para frente. Vem o toque ali pelo meio. De novo. Recupera a posse de bala do San Lorenzo. Mais uma vez. Vem o Blanco. Escava do Josimar. Meu Deus do céu. Que bola. Essa perigosa na direita. Abriu o chute. Tentou o toque. Explode ali para cima. Quando tem evento. Se segura a Chape. Mas de novo estava no contra um. Uma jogada meio estranha. Bola recuada. Ande a Nery. Gil pediu para sair. Gil pede para sair. É o Sérgio Manuel quem vem, é, né? Exatamente. E o Sérgio Manuel está pronto. Ele vai entrar daqui a pouco. Camisa 26. É mais uma lina daqueles relacionados para o jogo. Que o Caio costuma utilizar com muita frequência. O Deva. E o Gabriel faz desconto para o Galo. Em 2 a 1 Grêmio. Interessante que quando o Gil fez o sinal que não aguentava mais e pediu para sair. O Caio chamou. O Caio chamou o Cléber Santana aqui na beira do gramado. E eles consultou. Fizeram uma... Bateram um papo ali para decidir o que ia ser feito. Ele quis ouvir o Cléber Santana. O Cléber Santana deu a opinião dele e a mudança foi feita. Vai passando o tempo. Cada minuto que passa aí vai mexer também o São Lourenço, hein? Faz alteração também o São Lourenço. E é o Dias que está no jogo. Saiu o Caruso. Dias para a entrada do Caruso. O Dias entrou para a saída do Caruso. Perdão. Saída do Caruso número 6. Dias 17. O Dias está no jogo. Entrou ali o problema com o Caruso. E o lançamento vai sair. A bola aqui pela direita. Vai mandar para frente ali. O Cléber Santana se prepara para bater. Quase marca de 38 minutos. Hashtag Sul-Americana Fox Sports. Vem do lançamento. Mata a jogada ali. O Sérgio Manuel toca na bola pela primeira vez. Vamos ver o Lucas. Recua a toca do Cléber Santana. Segurando ali. Fazendo toda essa sequência. E não sai do time o Cléber Santana. E correndo. Na direita. Partiu o lançamento. Caramelo. Mete a bola pelo alto. Afasta ali. Recupera a posse de bola para tentar armar ali a saída com velocidade. A equipe do San Lorenzo. Mas Josimar já vem. Já estufa o peito. Já mete a bola no chão de novo. Sobra de novo ali com o Lucas. Sérgio Manuel se apresenta. O Lucas já se manda pela direita. Bola com muita força. O Dias toma a frente ali para fazer o corte. Chuta em cima do Lucas e ganha o tiro de neta para a equipe do San Lorenzo. Vamos para 39. Vamos para 39 minutos de jogo no segundo tempo. Mais uma vez o Lucas. Faz bem o pivô, hein? Bom pivô do garoto. Arrasta aí, Kleber. Arrasta aí! Arrastou ali. Levou ali. Foi para cima de dois jogadores. O Colotini chegou ao campeão olímpico do San Lorenzo para fazer o corte. Sai jogando com o passe. Toca a bola pelo meio. Vem o Ortigosa. Chama o jogo pela direita. Abre as pernas do Blande. Passa pela bola. Vai partir o lançamento lá pela ponta. Vamos ver o Blande. Está ali na grande área. Ele faz o toque mais atrás. San Lorenzo vai trocando passos pelo meio. A chapa começa a ser impressionante. Como o time se recompõe com muita velocidade. Está todo o time recuado já. Bruno Rangel. Primeiro a marcar ali pelo meio do campo. A torcida pressiona. Vai trocando passos San Lorenzo. O tempo vai avançando. Vamos agora para a marca de 40. Já passamos de 39. Está aí o Dias. E veja que o San Lorenzo não sabe o que fazer com a bola. Vai ter que achar de um milagre ali para conseguir essa vitória. Cauta inútil. Rola a bola pelo meio. Aperta a marcação a Chape. Autoridade da Chape nesse momento. Vem Cléber Santana. Protege. Tem três em cima dele. Faz o recu. O juiz está parando. Marcando a falta. Quando é atacada, a Chapecoense monta duas linhas de quatro. Deixando até o Cléber Santana um pouquinho mais liberado para encostar no Bruno Rangel. Porque recompõe muito pelo lado direito o Lucas Gomes e pelo outro lado o Ananias. Agora que vai sair para jogar, não. Reconfigura o time. Abre os dois homens e deixa o Bruno Rangel ali enfiadão com o Cléber Santana para fazer a transição. Agora a Chapecoense está usando a malandragem. A coisa que ela aprendeu ano passado. Um time experimentado da desclassificação ano passado diante do River. Está conseguindo segurar o tempo. Um jogo muito tenso, eu repito. Para a Chapecoense vive um momento melhor do que aquele 20 minutos agora. E já passamos dos 40 e vamos para 41. Agora a contagem é regressiva. Agora a contagem é regressiva. O sistema de som aqui avisa que os torcedores devem permanecer por 30 minutos para saírem do estádio. Olha o Lucas. Dribulou primeiro. Avança para cima do segundo. Ganha a jogada. Vai tentar o chute. Fultou de novo. No pé direito. Chuteu em cima do bolo time. Recupera a posse de bola pelo meio ali. O Cléber Santana está parado. O jogo marcado a falta. E o Cléber Santana leva a cartão amarelo. Segurou a bola. Olha. Olha a briga pela posse de bola. Sem a bola está em jogo. Impediu uma cobrança rápida do São Lourenço. Ali o capitão Cléber Santana. Fedor Zuc vai lá. Mostrou o cartão amarelo para ele. Pede calma. E ele matou a jogada realmente com uma falta ali para levar cartão amarelo nesse lance que você está vendo. A falta foi mesmo para cartão no lance anterior. O Lucas Gomes abusou um pouquinho. O Ananias estava livre do lado esquerdo e ele não deu a bola. Ficou rodando igual um peão. Desperdiçou uma ótima oportunidade. Tem que achar o sinal um pouquinho também para fazer a jogada. E já vamos para 42. E o São Lourenço vai tentar colocar a bola na grande área. Vai tentar ser assim no sufoco de qualquer jeito. Lançando até do meio do campo. Se segura aí Danilo. Já partiu o lanceamento com o Lutino e vem para a bola. Está na hora de encaixar aquele contra-ataque. Agora é a hora para meter aquele gol no contra-ataque. Lucas fica mais aberto aqui. Lucas está na hora de encaixar aquele contra-ataque e definir o jogo. Está na hora. Bruno Região também está pedindo a bola pelo meio. Tenta o drible e bota a bola pela esquerda. Vem a proteção do Anjaneri. Empurra a bola para fora. Está aí o Caio. Olha o maestro Caio. Regendo a torcida. 20 mil torcedores. Marcando presença aqui na Arena Koldá. A força de Koldá transferida por jogadores da Chape do Gramado nesse momento. E os torcedores de pé aplaudindo a equipe perto da final. Mas ainda tem jogo. 42 e vamos para 43. Veja o Nil Colantini. Manda para frente. Mata no peito o Calderutti. Não tem que se abrir. Não tem que se expor. Não tem que se expor a Chape nesse momento não. Mas vem de trás. Segura o Marzani. Prepara o lançamento. O tabulano está na grande área. Por que não pode se expor nesse momento? Bate. Bane no contra-ataque. Como esse ali. Você viu quando chegou o Calderutti aqui. Paulo Júlio Clemão. Não pode. É. O último adversário também joga. O Aspas apareceu. Conseguiu fazer. Não pode. Mas acontece. Olha aí. O último canto. Vai partir o lançamento. Pé direita na bola. Partiu. Quem é que sobe? Vem de contra a bola. O Diego. A bola sobrou. Calderutti. Está na hora de encaixar esse contra-ataque. É agora aí. É agora. É agora. Sérgio Manuel. Dispara pela direita. Tenta colocar do outro lado. Zagueirão. Numa recomposição sensacional. Vale do lado. Ele marca a falta. Fecha o Nil. Sérgio Manuel. Como disparava pela direita. É. Falsa disparada da Chape com esse lance. Foi o volante. Seu Lucas Gomes. Leva a bola dentro do gol. Ele não teve a passada. Acabou cometendo a falta. Realmente. Muitas emoções aí. Para você que está chegando agora e não sabe o que está acontecendo. Nesse momento a Chape se garantia. Se mantivesse o resultado de 0 a 0. Está na final da Sul-Americana. Isso porque na primeira partida, três semanas atrás, conseguiu um empate heróico no novo gasômetro. É agora. Dispara o Lucas. Pela direita, Lucas. Pela direita. Colotini. Perfeito. Não antecipaçamos aqui no camisa 4 do São Lourenço. Toca de novo a bola ali pelo berrinho. Limpa o lance. Empurra a bola na frente. Josimar vai matar a jogada. Ele deixou tocar pela ponta direita. Pode partir o lançamento. Estou de olho aqui no Blanche. Estou de olho no Calterúdio. Está chegando o São Lourenço. Boa roubada. Vem para rasgar. Vem antes. Vem antes disso. Bota na frente. Dá para a Chape. É derrubado. Vai para o chão. É falta, seu juiz. Olha o árbitro e marca a falta. Amarelo. Vitorino. Cartão amarelo. Para o ativo. Para matar o contra-ataque lá pela ponta esquerda. Menos de 30 segundos agora para o final dos 45. Mais uns acréscimos. Não mais do que três, seu juiz. Chapeco é sendo ofensina, não, hein? A Chape não fez cera, não. Deu quatro. Ele deu quatro. E olha que a Chape não fez nenhuma cera no jogo. Fair play. Jogou bola o tempo todo. Já passamos de 45. Já estamos nos acréscimos. E agora a contagem regressiva aumenta. Banco da Chape de pé à beira do gramado pedindo o término do jogo. Vai mudar. Uma última substituição em São Lourenço. Já já confirma. Everton faz para o Grêmio o terceiro gol. Está 3 a 1 para o Grêmio. Impressionantes 3 a 1 numa decisão de Copa do Brasil em Minas. Olha o chutão. Dá de mico. Manda na frente. A condição legal do Lucas. Está valendo. O Tornico vem para dividir com ele pelo alto. E aí fez a falta. Falta marcada. Vamos lá. Uma contagem regressiva. Vai ter uma alteração ainda, hein? E o São Lourenço vai fazer uma alteração aí, Vitorino. Vai já confirmar o devaço. Músses 28. Ávila agora é Músses. Grande alheio. O Ávila vem para o jogo para tentar alguma coisa na jogada aérea. Manda para frente do Tornico. Olha a história que a chave está perto de construir. Saiu 28. Músses. 28. Músses saiu para a entrada do Ávila 14. E vem o São Lourenço. E vem o Cleber Santana. Empurra a bola pelo meio. Tentou. Toque na frente. A bola não passou. O Coutinho estava abrindo pela esquerda livre. Lançamento feito. Vem pelo meio. Toque de cabeça. A bola vai sair com o escanteio para o São Lourenço. Toda a tensão do Danilo. O Ávila acabou de entrar, hein? Olha aí, ó. Olha o desespero aí no banco. Meu Deus. Bate o desespero. Partiu o lançamento. Danilo, Danilo, Danilo. Sai, Danilo. Vem o quarto. Recupera a posse emola ali. O São Lourenço volta na frente. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Vai, bora, bora. Aqui no Fox Sports é assim. Torcemos juntos. Torcemos mais. Vai acabar o jogo. Tem dois minutos de futebol pela frente. Lanternas acesas da Arena com o Danilo. Manda para frente o Danilo. Olha que momento estamos vivendo. Estamos presenciando e contando essa história rica da Chape. Chegando a final da Copa Sul-Americana. Solta a voz o torcedor da Arena. A Chape que se mantém pelo terceiro ano seguido no Campeonato Brasileiro. Que enfrentou uma verdadeira maratona. Uma saga para chegar na terça final. Num jogo contra o Cruzeiro. Depois do empate viajou 48 horas para chegar na Barranquilha. Para conseguir um resultado lá. Uma condição que ele desse a vaga do jogo da volta aqui. Vai fazendo história. Emibida dois gigantes da Argentina. A falta marcada pela direita. O jogo ainda não acabou. Aí está o Aguirre. 48 minutos. Talvez a última chance. Uma das últimas chances do São Lourenço nessa bola cruzada. Caio Júnior está desesperado aqui no banco. Desesperado. Que o índio Kondá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Kondá esteja junto com você agora Danilo. Olha o lançamento da bola chegou. O Bidão vai ao Danilo. Danilo, Danilo, Danilo. Foi o Kondá. Foi o espírito de Kondá que salvou a sair. Goluntini. Danilo. O espírito de Kondá estava com você agora Danilo. E como já salvou em outras oportunidades. Vai acabar o jogo. Não foi agora. Não vai ser mais. O Ananda ainda pode acabar, seu juiz. Acabou. Como é rica a história da Chapecoense. É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro. De gestão, de organização, de paixão, de envolvimento. De uma cidade, de uma comunidade com um time de futebol. É mais do que um jogo de futebol. É uma comunidade inteira que respira e que vive em função de um time que dá resultados dentro de campo e fora de campo. Um time que arrasta, que leva o nome da cidade para o mundo inteiro nesse momento através do futebol. Que história, Chape. Que história que você conta para o Brasil nesse momento, Chape. Parabéns. Uma escada que tem que ser contada hoje, amanhã e sempre. E que, repito, sirva de exemplo e de motivação para outros clubes que pensam grande também. Chegaram ao que a Chape conquista nesse momento. É hora do Vitorinho e do Sherman tentar ouvir esses heróis da vaga. A Chape está na final da Copa Sul-Americana, Vitor. Jogadores da Chape está com esse se abraçando, muita emoção no gramado. Todos os jogadores ainda permanecem no campo, a gente não tem autorização de entrar no gramado. Mas comemorando com a torcida, comemorando entre eles, se abraçando. E curtindo cada segundo desse momento histórico. Já já eles vão passar por aqui e eu volto a chamar. Você viu o choro dos argentinos. Caíram de pé, sem violência. O time dirigido pelo Aguirre o tempo todo não jogou bem, mas respeitou a vantagem da Chape de ter conquistado o gol marcado fora de casa. A Chape conhece que nesse momento tem o terceiro melhor aproveitamento dos times que atuam no futebol brasileiro nas últimas seis rodadas. A Chape conhece, nesse momento, se iguala a no mínimo, a no mínimo. Pode ser que seja o cerco, o cordeio, mas se passar o Atlético Nacional, se iguala ao campeão da Libertadores América. Com um time com um orçamento muito, mas infinitamente menor do que os gigantes do futebol brasileiro, dá na final, dá na final representando o futebol brasileiro e eliminando, repito, dois gigantes do futebol argentino. Vamos lá, vamos ouvir o capitão, Vitorino. O Cláudio, como é que é fazer a história com a Chape conhece? É gostoso, né? Maravilhoso. Pô, acho que isso aí não tem preço. Acho que o clube que tem muita humildade, que tem muita seriedade, que vem trabalhando forte dentro das competições, só para parabenizar a todos que rodeiam a Chape conhece, né? Diretoria, comissão, jogadores, a torcida, a cidade e o estado de Santa Catarina, acho que isso é maravilhoso. E não só isso, o Brasil todo está junto com a Chape conhece. Então, para parabenizar a todos, agradecer a Deus pela classificação e agora buscar o título. Para o Kleber Santana, jogador experiente, como é que é viver esse momento nessa Chape conhece que se reconstruiu? Um momento maravilhoso, um momento único. Acho que o que vale é o momento, né? O passado, o futuro, as Deus pertencesse. Então, assim, é levantar a cabeça e agora ir buscar a final. A volta. Deixa eu ver aqui o Danilo. Danilo, é herói mais uma vez nesse disto? Não, herói não. Então, acho que ninguém pensa em uma guerra sozinho. Ia ser muito injusto se o nosso time tivesse tomado gol no último minuto pela partida que fez, os dois jogos. Estão todos parabéns. A união do grupo, mais uma vez, mostrou que vence. Que vence o campeonato. Como é que ia fazer história pela Chape conhece? É muito bom fazer história com o clube que está crescendo. Espere para muita gente, então temos que nos doar o máximo. O nosso time se doa, joga todo jogo, como se fosse o último jogo da vida. Você fez, já, defesa de importantes, mas essa última teve um gostinho de gol? Acho que foi uma das defesas mais importantes da minha vida. Não foi muito difícil, que veio até próximo de mim. Mas pelo momento, pelo... Eu estava muito pouco para acabar o jogo, né? Acho que era o último lance, não ia ter tempo mais nada. Então, tenho que agradecer a Deus por esse momento estar me dando. Sempre digo que Deus deu muito mais do que eu pedi, então só tenho que agradecer. Chapecoense está estendendo os seus sonhos. Chegou a semifinal, agora a final. E o título, é possível? É assim, ninguém acreditava que a gente ia chegar na final. E agora chegamos. No final, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Nós temos o sonho de ser campeão, jogamos a Libertadores pela Chapecoense e vamos lutar até o máximo, dar a vida pela final. Legal, esse Danilo, parabéns. Sorriso no rosto, muita emoção. Ele é o jogador da partida. Ah, mas tem que ser, né? Porque essa bola que ele pegou aí... Será que ele foi escolhido pelo Paulo Júlio Clemã como jogador da partida, hein? E os torcedores não deixam a Arena Condar. Não deixam a Arena Condar. Impressionante, ó. Acabou o jogo, os torcedores estão todos aqui ainda. Já vai demorar umas... Até dois dias daqui vai demorar pra baixar a adrenalina, né? Do narrador, do comentarista, do repórter, do cameraman que trabalhou aqui, dos técnicos, todo mundo. O narrador extravasa a atenção dele, gritando e tal. O comentarista tem que manter a flema, tem que manter a tranquilidade, o equilíbrio. Ele é o cara da partida. É, um jogador decisivo, fez uma defesa importantíssima logo aos 4 minutos do segundo tempo. Chute de longe do blanco que ele conseguiu fazer uma defesa incrível. E essa última bola aí do Anderlucci, ele bateu direto e ele pegou com os pés. Sensacional. O Vitorino vai ficar com ele de novo. Aqui ao lado do Josimar. Ô Josimar, tenta descrever esse momento aí na história da Chapecoinha. Cara, é impressionante. Uma sensação única. A cidade já vem falando há tempos. Abraçou nós desde o início do ano. E o clima dessa cidade aqui é especial, gente. Eles abraçam a gente, o clube é especial. Por isso tá vendo esse momento de êxtase, cara. Não tem palavra pra explicar. A equipe tá de parabéns. E agora vamos, bom pra final, cara. Vamos, filho, porque esse clube merece tudo o que tá acontecendo. Muito, muito, muitos falavam que o São Lourenço tinha mais camisa. Tinha mais tradição. Em competição sul-americana, isso acabaria em algum momento pesando. Não foi o que aconteceu. Parou ele, o São Lourenço lá, tá botando a camisa, que é uma ordem do patrocinador. Empatou com o São Lourenço lá e segurou os argentinos aqui. Verdade. A equipe muito boa. Aonde a gente teve dificuldade de jogar em casa. Até fora de casa a gente jogou melhor que eles. E a nossa equipe, felizmente, jogou de igual pra igual. Madura, sabendo jogar o jogo, a eliminatória. Sob a oportunidade de fazer o gol lá e conseguir segurar em casa. Parabéns pro nosso time, que é muito maduro. Bastante jogador que jogou em time grande. Então, não sente tanto esse mata-mata. É a camisa do São Lourenço. Isso fez diferença hoje, na hora que o bicho tava pegando a adrenalina? Ah, faz. Faz, porque é muito jogador maduro, muito jogador rodado. E o professor também nos acolhe de um jeito... Cara, esse clube é diferente, mano. Esse clube é diferente. Tá de parabéns, Souto. Não é sem demagogia, mas esse clube é diferente. Boa. Obrigado, cara. Valeu, parabéns. Tá aí o Josimar, capitão. Jogou demais, né, Paulo Júlio? Exerceu com... Acho que com todas as propriedades que o capitão deve ter. Mas já, já o Paulo Jota comenta... O Paulo Jota comenta...